Isso aqui é um Monza? Ou isso aqui é um, sei lá, é um bug disfarçado de Monza? Sejam bem-vindos, tá eu e a véia aqui, eu comprei essa joaninha aqui, parece um Monza da Shopee, e eu vou meter o louco aqui, vou roubar, vou fazer tudo que vocês imaginarem de errado. Hoje a meta é ficar rico na cidade, que é quase impossível porque tem muita polícia na cidade, quem tá chegando aí na live, deixa seu like e compartilha a live, tá bom? Manda um salve, manda um boa tarde, manda um bom dia, manda um... Qualquer salve que você mandar aí, tá mandado. Ei, vagabundo, a viatura, nossa. Meu Deus, já veio a viatura, mano. Já veio a viatura já, mano. E agora, galera? Tamo todo errado, acabei de roubar ali. E já tá vindo viatura, hein, galera. Ih, já passou direto, hein. Já ficou de xereca ali, moleque. Salve, Gerson, Eduardo Campos. Salve, Davi, seja bem-vindo. Tá de cinto? Vé? Vé? Peguei metendo o dedo do like. Sejam bem-vindos. Obrigado a todo mundo que tá chegando junto. Obrigado pelos compartilhamentos. Vou botar a mulher pra falar aqui, né, galera? Valeu, Anderson. Obrigado pelo like. Quero ver só os brabos deixar o like, só os top compartilhar. Valeu, Anderson. O gato comeu a língua dela, eu acho. Valeu, Marcos. Eles bateram ali que eu vi, hein, galera? Valdinei Silva deixou o like. Valeu, Valdinei Silva. Aqui a fuga é no talento, galera. Fuga não... Oi? Agora eu tô. Valdinei Silva deixou o like. Agora a fuga é no talento, galera. Não é na velocidade, a fuga é no talento. Marcos Costa deixou o like. Valeu, Marcos. Obrigado pelo like. Valeu, Marcos. Valeu, Marcos. Obrigado pelo like. A criatura... Meu Deus. Galera, sejam muito bem-vindos, tá bom? Compartilha a live e deixa o like, beleza, galera? Enrique, deixou o like. Melhor, Henrique. Só fuga de qualidade. Salve, Eliane. Salve, Geraldo. Salve, Eduardinho. Enrique, deixou o like. O abenço do Arco... 5. Ficou preso aqui. O abenço do sacramento deixou o like. 10 segundo. Perdeu já. Já perdeu. Não tem como não. Nossa, me enguisei, galera. É, me ajuda, velho. Valeu, Gerson. Obrigado pelo like. Nossa, galera. Quanta polícia aqui, galera do céu. Valeu, Calisson. Eu não tenho energético, galera. Já era pra mim, hein. Já era, galera. Pra mim, já era. Nossa, galera. Ming-C ali, hein. Valeu, Jonathan. Caiu de cara, hein. Vagabundo. Meu, deixei ele embora, senhor. Pelo amor de Deus. Sai daqui, sai daqui. Peraí, galera. O céu é o meu negócio aqui, que tá bugado. Dá conta 5 lá em time, beleza? Pronto, arrumei. Por que a legenda... A legenda... Tá o quê? Tá bem, ô, cidadão. Caiu do celhado ali. Eu te conheço, é o Takashi, né? Não, senhor. Sou o Messi da Rima aí, eu. Ah, você é o da Rima? O da Rima, senhor. Tá. Prazer. Quem que tá no meio da live? Se você é o Takashi, tocador de birimbau. Vamos lá. É. Eu não vou terminar o resto, que senão vai dar azul, Lúcio. Você tá entendendo? É por isso que eu só começo. É, verdade. Melhor nem terminar. Nunca termina. Que que ser, hein? Meio da live? Quem que tá no meio da live, Jonathan? Não tem nada no meio da live, hein. É um recorte mesmo? Isso, senhor. Acompanhe o... O policial do poder ali. Ah, senhor. Já rodei, galera. Mano, o que que eu fui cheirar ali dentro daquela parada, velho? Então quer dizer que você é o namorado da velha, é? Não, ela é minha avó, senhor. Ah, tá. José, bebê, deixou. Ela é minha avó. Até que você falou que você me deu novo, assim. Pega nela, mano. Agora mudou de ideia? Senhor, só você sabe do segredo, cara. Não, deu uma... É que essa parada assim... Só pra você tá assim. É legal, mano. 45 likes, tá faltando pra bater 100, tá bom? É na outra lá? É na outra lá da... Denis Aguiar deixou o like. Tentou me sequestrar ali na hora que eu caminhar por isso. Ah, eles já sabem que você tá comigo, viu? Acho que não vai colar essa daí. Eu me entreguei. Eu me entreguei. Eu me entreguei. Eu me entreguei, eu nem corri, seu otário. Porque eu não tô devendo nada. Ah, tá bom. E aí, Cássio? Galera? Aí você vai, eita meus dedos que não passaram. A legenda? É só você clicar na tela. Coloca o dedinho na tela. Aí tu clica nos três pontinhos e remover a legenda, entendeu? Esse dinheiro aí é do baú da felicidade, senhor, que eu ganhei. É isso aí, senhor. Obrigado, galera. Vamos bater 700 compartilhamento igual ontem? Essa corda aí é pra mim um desconellado lá. Segura o carro. Marcos Isaac deixou o like. Olha, o lecate aqui, esse carro aí, senhor, tá com o problema do carburador. Ela vai apertar o bagulho o couro. Aí tem que usar ele, né, mano? O Gil do Gide deixou o like. Cara, chega aqui. Não, não chega aqui em nenhum lugar, não. Mano, o que eu fiz fazer dentro daquela casa ali? Eu pensei que eu morava ali. Eu já tô gemado, já sussurrado. Não, eu vou estar gemado, já sussurrado agora. Ah, tudo bem, eu vou correr. Aí, 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 salve o Carolzinha. Santos, Santos deixou o like. Eu não tenho nada. Bota na caixinha aí. Ela vai correr, senhor, já conheço. Na verdade, ela era dela, né? Ela me enviou, senhor. Galera, que chegou pela notificação da live de Itaú aí, tá bom? Já verificou o veículo. O que eu fui arrumar naquela casa, velho? Tava iluando. Boa noite, Ivan. E aí, Carolzinha, tudo bem e você? Não, cheguei, eu já vou preso, galera. Foram apenas sete minutos, nem isso, e eu fui preso. E aí, Robelido? Boa noite, Rodrigo Gama, tudo bem? Eu só falo na presença do meu advogado. Com Miro. Com Miro. É, esse aí, meu. Não, eu não disse nada. Você fala ou eu não falei nada? O nome dele é Alex, mano. Não, não, não. Ele é meu advogado, Alex. O que é Alex? Alex do quê? Alex. Alex Pinto. Sou de Goiânia. E aí, Paloma? Galera, vocês nem me deram boa noite, né? Vocês nem me deram boa noite, né, galera? Vambora. Vitor, salve. Ah, sério isso? Vai dar um terremoto? Caralho, tá atrasado essa porra. É, seu perfeito. Vagabundo. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Joyce. Boa noite, Felipe Oliveira. Boa noite, Ângelo Vasco. Ah, galera. Vai dar RR na cidade, mano. Não, eu não tinha não. Deixa o like. Vai dar RR aí na cidade, sete e meia da noite, mano. Ele vai quebrar as pessoas, hein? Salve, Leandro. Salve, Nando Scarpa. Deixa o like. Nossa, mano. Esse horário, velho. Ei, sai daí, sai daí, sai daí, ô, Billy. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Aí ferra o cara, hein, mano. Eu acho que eu nem... Ixi, não vou dormir, cara. Só vai estar liberando o senhor por conta da tempestade, tá? Ah, não é justo? Mas vamos fazer assim, senhor. Depois da tempestade, a gente liga pra polícia e se entrega. Já foi, já foi. Vai lá, vai lá, vai lá. Certeza? Vai lá, vai lá, vai lá. A gente não sabe de nada. Vocês não sabem de nada. Falou. Bom, seu policial. O quê? Não vai correr, cara. Vou fazer um top compartilhamento. Porra, sete e meia da noite. Vai dar RR, velho? Mano, esse carro é muito bom, velho. Ah, velho. Vai ferrar esse terremoto aí, mano. Como é que você pega o piloto com esse carro, mano? Eu entrei dentro da casa sem saída, mano. Sem querer. Ele passa naquele IP lá? Passa. Mano, e agora, velho? Esse RR aí, hein? Ah, mano. Aí é pronto. Não pode ficar parado. É, vai ter que ir lá pro coisa, mano. Já começou na sucata, já. Não encaixou, não entregou. É, vamos lá já. Guarda ela na garagem lá, antes que nós caia do nada. Não veio a notificação? Nossa, eu acho que tá sucateada a live, hein, mano? Tá sucateada a live, hein, mano? Vai lá pro Diadema, tá, galera? A cidade vai dar RR. Eu acho zoado dar RR. Esse horário, né, mano? Mas não sou o dono da cidade. E se ser... Esses RR, galera, tem que ser programado. Cinco horas da tarde ou às seis horas da noite. Se passar das seis horas, o cara dar RR na cidade, ele ferra todo mundo. Que nem agora, eu já não volto pra cidade mais, tá ligado? Que nem hoje, eu já não vou mais jogar mais lá, entendeu? A gente vai lá pro Diadema. Esse RR aí, tá muito sucata mesmo? Dá uma olhada aqui. Paulo Lemos deixou o like. Então, vamos ter que fazer o seguinte, mano. Ixi, mano. Tem coisa errada aí, galera. José DG deixou o like. Galera, falta dois compartilhamentos pra bater... 200 compartilhamentos. Pra que serve o RR? Pra limpar a cidade. É um terremoto, é um restart na cidade. Eles resetam tudo que tem de errado, tudo que tem de bagulho abandonado, aí, reseta. Falta dois compartilhamentos pra bater 200. Onde que eu tô aqui? Na construção baixa. Aqui, ó. Olha o André, ó. A gente tá no rádio aqui. Tubarão Lucas Pinheiro deixou o like. Olha o Tubarão Lucas Pinheiro. Tem alguém no rádio? Tiago Santana deixou o like. Olha o Tiago. Ah, meu carro tá preso, galera. Renan Solange Pimmel deixou o like. Olha o Renan. Vai voltar tudo do zero, é. É isso mesmo. Ronaldo Henrique deixou o like. Ué? Ué? Jailson Pereira deixou o like. Olha o Jailson. O que aconteceu com o meu carro? Ih, galera. Tem algo errado que não está certo. José Roberto da Silva. Roberto deixou o like. Tem algo errado que não está correto, hein? Rafael Alves deixou o like. Rafael. 20 likes pra 300, galera. Deixou o like. Ah, desse um aí mesmo. Vou pagar a taxa lá no Detran, lá. Ah, o BB deu RR. 7 e meia da noite, mano. Aí é osso. Se fizer RR aí, é o que eu falei. Tem que ser programado, cara. Sou eu, sou eu. 10 likes pra 300. Voltou pro Diadema? Ele inaugurou agora essa cidade. Meu carro... Que susto. Meu carro tá preso, mano. Vamos lá pegar ele lá. Não, meu... Às 7 e meia da noite, um RR, mano. É pra quebrar, velho. Eu já não volto pra lá mais um. Já era. Deixa eu apagar a taxa ali. Boa noite, Rodrigo. Onde é que paga essa parada? Olha o Leandro. Pô, aqui é o SUS. O Detran? Porra, se travou pra você? Você travou aí também. Ixi, começou, hein? É, galera. Hoje não é o dia, hein? Onde é que paga essa parada, mano? Francisco Assis Pereira da Silva deixou o like. Oxente. Onde é que paga essa parada, não? Ô, você tá sem graça pra mim, viu? Eu tô coisado. Era aqui antigamente, ó. Valeu, Fael. Obrigado pelo like. Achei. Prendidos. Achei, ó. Nossa, 42 mil, mano. O Detido, mano. Esse Deve Detido, mano. É muita grana. Salve, Guilherme. Pronto. Você tá sem rádio? Isso, eu tô com rádio. Entra aí na 766. O pessoal já tá falando que tá travando a live. Nossa, é muito apelão esse, hein? Esse aqui é o osso. Ih, é ruim, viu? É ruim. Eu vou arrumar, galera, o braço. Seu braço... O boneco tá bugado. Eu vou desbugar ele, hein? Rodrigo Inácio deixou o like. Nossa, 42 mil, mano. É muita grana. Tem que avisar os polícias pra não dar Detido, mano. Porque senão o pessoal não vai entrar, mano. 42 mil pra quem não tem nada... É falir o cara, tá ligado? Daniel Santos deixou o like. Bom. Você vai na loja arrumar esse braço, hein? Vou. O Sandero não tem aqui. Daniel Santos é um top compartilhador. Vamos lá arrumar o braço lá. Essa cidade aqui não tem o Sandero. Israel Oliveira é um top compartilhador. Fábio Reis deixou o like. Valeu, Fábio. Obrigado pelo like. Você consegue descer? Consegue, né? Boa noite, Caio. Daniel Santos deixou o like. Valeu, Daniel. Obrigado pelo like. Nossa, mano. Olha isso. É, vamos botar uma mão aqui. Geraldo Ferreira dos Santos deixou o like. Valeu, Geraldo. Obrigado pelo like. Tem que botar qualquer coisa, mano. Hugo Costa deixou o like. Botei qualquer roupa. Marta e o Mifu Kugava deixou o like. Será que eu vou conseguir roubar hoje? Normalmente eu fico bugado. Não consigo roubar. Aqui tá chovendo, mano. Vem, senhor. Tá lá. Tá lá dentro, senhor. Eu tava trocando de roupa, só. Ué, o que aconteceu? Ó, a véia de cabelo branco vai lá pro fundo e você de cabelo branco. Marcos Isaac é um top compartilhador. Vai lá pro fundo. Vem aqui, você de calça laranja. Volta aqui. Vou lá, senhor. A véia me passou o dinheiro. Italo Arantes Perreira é um top compartilhador. Não tenho nada, senhor. Eu não tenho... Nós não roubamos, não, senhor. Tá. Não foi nós, não. Pegamos na boca no caso, cara. Ô, senhor. É o seguinte. Eu até conto. Ela jogou B.O. ali atrás, ali, ó. Ela dispensou o B.O. aí, ó, senhor. Mano, hoje não é meu dia, galera. Mano, de novo, aí. Senhor, ela dispensou o B.O. ali atrás. Já é louco cagueto. Ela jogou o dinheiro sujo. Peguei lá, viu? Ela dispensou, não foi, senhor? Pensou mesmo. É ela. Eu vou fazer a boa. Com licença. 20 likes pra 400. Não, mas eu tava... Foi ela, senhor. Ela, ela jogou lá. Meteu louco, senhor. Fechou o like. Ela falou ainda que eu tava com 10 mil. Do lado do Lava Jato. Senhor, dá moral. Ela falou que eu tava com 10 mil aí de roubo. Não, olha os dedos na digital lá do caixinha, lá pra ver quem que roubou o bagulho. O produto. O quê? O produto aí, senhor guarda. Pra ver quem que roubou, quem que mexeu no... Olha lá no caixinha e tal. Mano, hoje não é meu dia, velho. Nossa, o meu é do que ele tá embateçando, hein? É, eu tô comigo, senhor. Minha avó é ela. É? Ai, ó. Esse monete berengola o nome dela. Se ele precisar, ela desenrola. Berengola? É. Se você precisar, ela desenrola. Não é meu não, esse carro aí, senhor. Ô, senhor. Não. Vamos tocar mais de aí, pô. Pode falar, tô ouvindo. Ô, senhor. Mas o carro não tem nada a ver, não, senhor. Pelo amor de Deus. Ô, senhor. Senhor, não dá detido, não, mano. Eu acabei de pagar 40 pilas. Se der de novo, já era o carrinho, hein? Ele tá fechado, né? Ah, senhor. Não é nem usou ele pra nada, senhor. O carro não tem nada a ver com o Cuco, nada, não. E aí, senhor guarda? Tranquilo aí, ô. Diego Souza, deixou o lado. Mesmo aí. Foi, tem uma... Obrigado, Ali. Obrigado pelas estrelinhas. Mesmo aí, assumiu ter roubado aí. Não. É a senhora que roubou. A senhora, ele disse que não roubou, só que o outro disse que ele tá... Que ela tava junto e que ela é a vó. É, é bem a vó, senhor. Então, eu tava lá tocando de novo pra cita na loja, senhor. Ela é bem a vó, senhor. Vocês tão juntos aí? Nós tá juntos, mas nós não tavam... Não é consigo ensinar. Não vai ser parado. Tá bom, então. Tudo que ele falou, então é verdade. É verdade. Tudo que ele falou, o senhor pode ser julgado pelo seu advogado. O senhor, então é o seguinte. Ela tá junto, ela dispensou o B.O. ali atrás, que esses policiais viram ele. O senhor, cara, puxa na câmera da lojinha lá. Quem que roubou? Foi quem, então? Foi ela? Não. Foi ele que roubou, olha lá. Foi eu. Não foi eu. Foi ele ou foi ela? Não, foi ela. Foi ela. Foi ela? Foi ela, senhor. E quem que tava dirigindo o carro? Era ele ou era ela? Era ela. Eu faço tudo ou eu também? Era eu. Ah, então vocês tão juntos. É, nós tá junto. Eu botei 5 mil lá, botou 5 mil, senhor. Tem 10 mil. É isso mesmo. Jogamos lá no show. Tem 5 de cada. 5 mil e 5 o seu. É o veículo deles aí também? Senhor, não dá detido não, pelo amor de Deus, senhor. Os caras vão dar detido. Eu não tenho mais dinheiro pra tirar. 50 mil, velho. Então chama alguém só. Como é que vai pra gente? Então, mas quando chama o guincho, não vai pro pátio? Vai. Nossa, morreu, hein? O guincho tem que te buscar, entendeu? Mas você não paga a taxa. Verdade. Ele só guincho, entendeu? É igual na garagem? É igual na garagem. Você paga 100 mil lá pra tirar. Nossa. Eu não tenho dinheiro mais, já era. Vou não, Cássio. Já. 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 Já foram presos quantas vezes, já? Nenhuma, senhor. Senhor, nós nem é nem lá. Entendeu? Deixa o like. É o quê? O senhor tá tirando o senhor, né? Tá sem moral aí, guarda. Vocês conhecem a cachoeirinha? Você conhece o Piro? Conheço. Edvaldo Silva deixou o like. A cachoeirinha? Vamos dar um tibão lá, senhor. Você sabe nadar? Você que fez. Algemado não. Mano, minha internet não tá legal. Não, eu não consigo não. É que nem a iFood. Galera, minha internet não tá legal, mano. Bilão maluco tá por aí, hein? Salve, Francisco. Salve, Leandro. Chega, chega. Com o presunto chega. Galera, vamos bater 500 likes aí. Todo mundo que não deixou o like ainda, deixa o like aí. Qual deles? O cabeludo. O que é o nome dele? O que é o nome dele? Não sei não. Ah, você acabou de falar, senhor. É o Volt, o Wolf? É o Volt. O que é o Guilherme deixou o like? Aí, eu só queria saber, porque ele é nossa amiga, ele toca a maior ideia com nós. Ah. Aí, eu não sei o nome do cara, vou chamar o cara de delegado. Igor Albin não deixou o like. Ele é pelo mundo do Birubiro, tá? Senhor, nós temos uma denúncia pra fazer aí, certo? É. Mas, inclusive, gravou pelo celular um policial corrupto aí na polícia. É nada. Vem, não é, velho? Não, mentira, cara. Ele vai matar nós, tá maluco? Não, então, você vê que é verdade. Não, mas é verdade. Tem um cara aí. Ele tem uma voz de Alves esquilo, mano. É o quê? Ele tem uma vozinha de Alves. Que que é isso? Do esquilo. Aí, ó. E aí, tio, qual que é? É meio assim, tá ligado? O que é que ele fez? Ele tá preso. Mano, ele... Ele falou que... Ele ofereceu dinheiro pra nós que aguentar um policial civil aí. Ah. Minha vieja, deixou o like. Inclusive, eu acho que é esse Charlie aí. Não. Mas é verdade mesmo, hein? É verdade, mas é mentira. Salve, Jefferson, Brito. É tudo mentira verdadeira. Galera, tem alguém... Oi, Bilão. Tudo bom com o senhor? Eu tô bom, tô bem, tô bem. Que bom, senhor. Salve, Fagner. Eu já tô com a roupa de presídio, já. Eu já botei que eu sabia, já. Ah, tá. Você só ferrou nós. Fica que você ferrou falar. Hoje nós só se lascou, hein? Vou entrar aqui no fundo da cela aí, senhor. É, cidade nova. Não, vai. Isso é parado. Bora que bora, galera. Vamos aqui. Faltam quatro pessoas. Deixa o like. Olha, o Rogério Alves deixou o like. Olha, o Rogério. Sabe o parque do Klaus? Senhor. Ô, Volt. Esse que é o cabeludo? Na moral, a gente... A gente até tem uma denúncia aí de um policial militar aí que ofereceu... Ixi, a mente tá indo, hein? O cachorro lambeu a minha perna aí. É, senhor. Então, tem dois policiais... Não, como que é o nome do policial lá, ô, velho? Ele falou pra vocês? Ô, Rafael. O seu nome dele não... Como que ele fala? Ele tava na viatura. E aí? Ele falou aí, cara. É. Mas quem que ele falou pros senhores aí? Ele falou que era pra nós caguetar um policial da Civil aí pra ele. Não fala, cara. Caguetar? É, senhor. Como assim caguetar um policial da Civil? Então, eu também não entendi, mas ele ofereceu o dinheiro pra nós, mano. Ele tava patrulhando uma Dunster ontem. Aguetar, com aguetar que cês... É. A véia sabe, ela não quer falar porque ela tá com medo. Ele vai me dar dinheiro, sou boba, eu. Aí, tá vendo? Aguetar na linguagem de vocês, na mentalidade de vocês aí... Senhor, é o seguinte. Quem que é Volt? Quem que é Volt? Quem que é Volt? O quê? Volt. Não sei, por quê? Do policial civil aí. Não, uma hora que ele perguntou eu conheci o cara, Bebudo. Eu falei Volt, Volt de tipo... Galera, vamos deixar o like aí. Tem um monte de gente na live que esqueceu do like, ô, policial civil. Quem que é Volt de vocês? Volt? É. Gabriel Cunha deixou o like. Juro pela... Ô, senhor, você pode me dar 200 meses. Você pode fazer o que o senhor quiser comigo. É verdade. É melhor calar a boca. Mas, ó, que um policial da militar pediu. Verdade. Mas que o policial pediu, pediu mesmo. Mas que que é isso aí? O policial, ele falou que ia matar o cara da civil? Não, ela tá em choque. Ele falou que era pra dar a caldo do policial aí, civil, que ele dava um dinheiro pra nós. É o que tem uma vozinha aí? Tio, qual que é a fita? Ele tem uma vozinha assim da polícia. Você não sabe quem é não? É um policial aí que tava de Duster ontem. Eu vou pegar o pretexto dele. Ele fala... E aí, brother? Ele fala meio rai. Rai, ele... Não sei se ele tá puxando o número do Rai. E aí, bora, Draco? A véia sabe como é o carregado do policial. Ela tem até o número do telefone dele. Eu posso descolar. Mas se ele vai me pagar 200, eu pago 300 e nós trajo o policial pra você, soldadinho. Então tá. Oi, Michael. Salve pro Rafael. Falta nós aí. Eu não passo o número, então. Eu não tenho o número. Eu só preciso ver a viatura que é mais pink. Não, era numa doce. Era uma doce. Era uma doce. Então ele mudou. Porque na primeira abordagem foi o mais pink. Aí. O seguinte. Vocês vão ir pra rua quando vocês pagarem o que vocês devem. Vitor Santos deixou o like. Vocês vão se trombar ele. Vocês tem celular, certo? E sabe o que ele falou, seu guardão? Ele falou assim, ó. Aqui nós não tem essa de... Ninguém manda de nós, não, certo? Aqui nós não cegamos a linha de ninguém, não. Aqui quem manda é nós. Nós que resolvem tudo. Pior que é verdade. Ele falou assim desse jeito. Por mais que a gente seja bandido, tá preso, vocês não acreditam em porra nenhuma. Mas é verdade. Juro por Deus. Juro por Deus. Pode... Aí você vai fazer o seguinte. Quando vocês verem que é ele, o policial, vocês conseguirem pegar o celular ligeiro e fazer um chamado no nome zero, vocês solicitam lá no chamado lá, o tenente coronel da rádio patrulla pra encostar lá, certo? Pra nós ver quem que é esse policial aí, pra nós trocarmos o piano, então. É, senhor, ele não tá com boas intenções com o policial civil, não, do cabelo largo aí. É, aí depois ele falou assim, ele queria o nome do traficante da barragem lá, só que a gente não falou que era Caio, tá ligado? Cabelo largo, você falou quem? A polícia aqui, não? Não, o seu é novo, o seu é novo. Ele pediu até pra caguetar o mando da barragem lá, o tal de Caio, que vende droga na barragem lá. O nome do Caio, tá ligado, senhor? O traficante lá, ele não falou o nome do Caio, não. Porque senão ia falar pro policial lá o bagulho, eu fico aluno. Verdade. Ele passou o número pra véi, eu sei ela que tá com medo. Ô véi, acertei o número dele, para de meter o louco, passa o número do policial pra ele aí. Ela tem. Pode passar o número pra ele aí, véi, tá com medo. Tá com medo, véi, de passar o telefone pra ele. Mano, pior que é verdade, pior que é verdade, véi. O policial até sentou ali, ó. Quem que é o Camilu? Era cinco cada um dos seus. Delegado Cabeludo. Dar o Fuga? Não, a gente tem que ter o olho dele, né? O que restou fã nele e deixou o like. Cinco e o... Cinco só, né? É. E o 289. Quer dar uma... Bom, pode dar até uma remeada. Quem que vai que ele deixou o like? Eu aqui, tô joimado. É você? É eu. Ué, o Big de Papagaio do lado. O Big de Papagaio, senhor. A gente sempre tá junto e separado mesmo. Douglas Fonseca é um top compartilhador. Cês lembram de ontem que o policial corrupto pegou nós? Cês lembram, galera? Antônio Lima deixou o like. Demorou o seu. Ei, Delta. O senhor é o tenente coronel? Paulo Victor deixou o like. Valeu, Paulo. Obrigado pelo like. Valeu, Delta. Ficou. Ó, tá chegando... Qual que é o seu nome, senhor? E aí, Ângelo? Aparece no jeito... Gustavo Silva deixou o like. Querente coronel o quê? Ó, pega um aqui. Nossa, perdão, perdão. Não, mano. Nossa, pegou na nuca, hein? Bom, bom. Cara, eu não vou passar de mão de tocar. Eu tava internado ontem, perdi a live. Puts, que pena, hein, mano? Valeu, Júnior. Obrigado pelo compartilhamento. Valeu, Felipe Santana. Salve, Júlio. Obrigado pelo like. Obrigado, mano. Douglas, Uxelino, Gomes, Gabriel Bispo, Douglas Avi, Douglas Botelho, Ricardo AM. Obrigado pelo like. Deixa o like. Tá bom. Trinta likes pra 500. Trinta likes pra 500. Trinta likes pra 500. Encoste, senhor. Tô todo prazer, senhor. Não, tô light. Deu nada de errado, é, senhor? Já, senhor. Fui preso aí. Pode olhar aí na caixinha, senhor. Faz o quê, já? Fui pelo artigo 55, senhor. Em 55. Hoje novamente, senhor. Como é que põe, senhor? Na verdade, senhor, o dinheiro tava com essa senhora aí, tá? Com ela? Ó, senhor. Salve, Milly. Salve, Júnior. Como é que você tá, mano? Ela é minha avó, senhor. Calma aí, que eu tô um pouco perdido dentro da casa. Calma aí, que eu sou o nome. Fita é o seguinte, senhor. Vai lá, vai lá. Tem idade. Fala lá, o que aconteceu? Como é que caiu a casa aí? Nós tava na loja lá, ela roubou os... Os gambé colou e... Arruinou nós, senhor. Os guardinha lá da Rádio Paçoca lá, engordou ele lá, nós. Incriminou eu aí, nesse B.O. aí. Só que quando eu sair da cadeia, o bagulho vai ficar louco pra eles. O sangue deixou o like. É isso. Como é que o senhor chama? Roberto. Roberto. Roberto Takashi, senhor. Brito, Brito, deixou o like. Ei, ei, salve, Daniel Santos. Roberto Daniel Santos. Mavia Henrique deixou o like. Tô até com a roupa da cadeia, já, ó. Tá ligado? Semana de provas, tá foda. Uns dias sem pagar as lives. Fábio, Fabio, deixou o like. Sabe o seu CPF de decor? É o 339. Saiu do Bela Vista? Cara, eu não saí não, mano. Mas, porra, tá difícil, mano. Tá ligado o nome aqui, senhor Roberto. É, não. É Roberto Takashi, óbvio, senhor. É com o primeiro nome e não tá no RG ainda. Ah, o primeiro nome é fetiche, que ele fala, né? Na verdade, é o do namorado da minha avó lá. Tá ligado? Eu não saí do Bela Vista, galera. Mas é porque, pô, os caras deram RR lá na cidade, lá, porra, às sete e meia da noite. Não é no meio da live? Aí não dá, né, mano? Mas amanhã eu tô lá, mano. Amanhã eu tô... Isso. Tranquilo. Silvinho Telles deixou o like. Eu nasci... 10 mil anos atrás. Tenho 30 anos, senhor. Sou jovem ainda. Ela tá com a roupa militar ali da polícia. Rapaziada. Pode voltar pra cá. Rapaziada. Tá com cedo, senhor Roberto? Tô. Felipe Antônio Pinto de Lima deixou o like. Vamos pra cá. Prontinho, senhor Roberto. Na verdade, eu não tenho água, cara. Só tem um chocolate. Onde é que tem bebedouro aí? Dá pra encher a água aí? Tem, eu vou encher pra você encher a minha garrafinha aqui. Ai, eu enchi o potinho. Cala a boca. Cala a boca que você tá presa. Cala a boca que eu te enviei 100 quilos de minha garrafinha. Com licença, velho. Aí, em vez de cagoetar o gambé lá, mano. A velha tá com medo de cagoetar o cara, mano. E aí, velho. Chico Fumaça deixou o like. E aí, Ítalo. Ai, meu cara me tocou, cara. Vamos fugir. Aí, demorou, seu guarda. Vai fazer essa fruta pro senhor aí pra você que você deu na conta, hein, cara. Obrigado. Nair Rezende deixou o like. E aí, Tchailão. Aí. Dá pra letra amanhã. Eu só acalmo pra trás. Só pra Lorena. Salve. E aí, hoje os moderador tá aí, né? Mano, a live onde vocês perderam, mano? Ontem foi engraçada a live, viu, Dani? Cê é louco. Cês iam rachar o bico ontem. Vem aqui, vem aqui na portinha aqui. Deixa eu te passar a bebida aqui, ô, se eu te deixo o Roberto. Tá, senhor. Vou passar pro senhor aí as minhas garrafas aí, tá ligado? Não, primeiro nome, é. Não, Takashi Alves. Ele falou assim, meu nome é Roberto Takashi Alves. É, isso mesmo, senhor. Eu fui lá, tava Takashi Alves. Ele falou que Roberto é fetici. Na época que minha avó... Na época que minha avó tava mais jovem, não tinha TV na época. Ela dava mais que o chum na seca. Nossa, ontem foi da hora a live. Tranquilo, senhor. Ficou em paz. O maluco correu lá, ó. Relaxa, alguém pega ele aqui. Ô, Bruno, Bruno, Bruno. Só lembrando aí que na multa eu tenho que colocar zero, tá? Fica proibido de multa dele. Positivo, ô, Débora. Onde foi chute de mobilete. Nossa, o Discord tá offline, eu acho. Valtou. Delegado. Lidia Souza, Felipeira, deixou o like. Cabeludo? É. Não tem, delegado, cabeludo, não. Ô, Delta. Fui. O dele aqui é 30 meses de curto, mais o 15 de ano marcado, é o 45. A Moderna tá marcado com o que? O que é o Google? O que é o Google? Oi. No blusão. No blusão. Eu vou tentar encaminhar o senhor para ele gastar até o presídio, tá bem? Tá bom. Diz, senhor. É, da 45, vou tá dando 30, servizo ao senhor, tá bem? Diz, senhor, senhor. Menor Souza deixou o like. Diz, senhor. Vamos pra... Yasmin, salve, Yasmin! Vai vender. Diego, não deixou o like. Obrigado, senhor, seu guarda. Calma, deixa eu... Vai no fundo da sala rapidinho lá. Meio de aí, menino. Tivemos problema até com os nossos motores. Que porra é essa? Ih, vai dar dinheiro do droga no ar, mano. Vai dar... Nove like pra 600, galera. Roberto, pega a sua roupa aí no chão, portuguesa aí. Senhor, a roupa não tá legal não, viu? Não, ela tá ficando com os braços meio ruins, sabe? Não, vai com isso daí mesmo, senhor Roberto. Eu já tô com ela. É, muito obrigado. É, eu tô com ela aqui já, ó. Feito, senhor. Takat, que eu tô enviando o senhor, tá bom? Obrigado, senhor guarda. Oi, estadia, valeu. Obrigado, senhor. A roupa tá bugada, galera. Se ele botasse roupa em mim... Quero ver quem é mais velho de apoiador. É o Alex. O Alex ganha o apoiador. Ele é mais antigão. O Alex, deixou o like. O Alex, ele é mais antigo no apoiador, eu acho, hein? O Daniel Zanelli é meu apoiador? Não, ele não é apoiador. O Daniel Zanelli é mó mão de vaca, hein, mano? Ele faz pique de 30 pau, mas não paga 10 reais pra um apoiador, véi? Né, Daniel Zanelli? O Daniel Zanelli, ele é o seguinte. Ele não paga 10 reais pra um apoiador. Um apoiador de 10 reais. Aí ele faz pique de 30 reais. Né, Daniel Zanelli? Você faz um pix pra mim de 30 reais direto, de 20 reais. Mas o apoiador, não, né? Né, Daniel Zanelli? Ronaldo Anicisi deixou o like. Vamos na cadeia, galera. Mão de vaca, véi. Você é louco. 18 meses o Alex aí pagando 10,90 todo mês. Menorzinho PJL deixou o like. Né, e aí, Daniel? Qual que é a sua resposta aí, véi? Você tem 30 reais de... Você tem trintão aí, mano. E não bota 10 reais de... De apoiador, véi? Ele vai ativar o apoiador e vai falar aí, ó. Seu chorão. Quer ver, ó? Olha lá, ele lá, ó. Ih, já? Já saí da cadeia, mano? Foda que eu tô sem nada, mano. Nossa, galera. Morreu, hein? Aqui eu acho que o único ruim é isso, ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. Concessionária. Boa noite, José Roberto. Eu acho que o único ruim é que não tem garagem próximo, tá ligado? Já pedi pra você ver com o Face porque esqueci o verdade. Verdade. Isso é verdade, galera. Ele falou mesmo. Falou mesmo. Nossa, tem sete garrafinhas aqui, ó. Alex Alves deixou... Olha o Alex. Vitinho da Jamaica deixou... Olha o Vitinho da Jamaica aí, velho. A velha tá presa, galera. Mano, mas e aí? E agora, ó. Tamo preso. Não tem carro aqui. Não dá pra entrar no porta-mala de Paulista, eu acho. E aí? José Carvalho deixou o apanhador reserva. Só faço o Pix, não apanho 10 reais pro meio. É verdade. Sérgio Soares deixou o like. Valeu, Sérgio. Como é que eu vou embora daqui, galera? Não sei. Não sei onde já vem, galera. Tem que tentar entrar no porta-mala desse Paulista aqui, ó. Valeu, Adriano. Obrigado pelo top compartilhador. Tamo junto. Foda que quando eu for pra trás, ó. Ei, slow person. Podemos ir pra você, por favor? Me ajuda. Vai, maluco. Vai embora, vai. Eu não sou o que é. Mas não dá, galera, pra entrar, ó. Adriano Lopes deixou o like. Não dá pra entrar em porta-mala de carro aqui de Paulista. Droga, velho. Oi, ô, galera. Valeu, Elias. E aí, Caio. Salve, Maicon. Fala, Fabio Walker. Se ele tem acerto pra baixar ele na Steam, é... Você tem que comprar ele lá na Steam. É só comprar ele lá, o original na Steam, e baixar o 5M. Rouba uma motinha, não tem lockpick. Soludos desde Peru. Tamo junto. Aldair, pega um carro aí. Então, eu vou tentar. Ô, moiou. Não tem garagem perto. Fodeu. Você tem lockpick? Lógico. Tá bom. Tá quebrada. Não tá não. Então, vambora. Sardineiro, Mota Junior deixou o like. Eu sei que você não tem. Nossa, aqui você tem mesmo. Salvou, hein. Ah! Você vai quebrar, quer ver? Vai apelar até a cidade. Errou de novo. Vai errar, vai errar. Apitou a polícia. Aí, ó. Ih, quebrou. Ué, mano. A viatura tá vindo ali, ó. Você tá errando? Vou rolar, moleque. Vamos pro outro lado aqui, ó. Não, vamos mudar de frente com a viatura. Vai lá. Tá com medo? Ah, ah, ah. Mudar rachado. Óbvio o barranco aí, ó. Márcio deixou o like. Nossa, véi. Do céu. Vou pra onde? Da hora ou da frente? Vou lá pra cidade pegar meu carro lá. Márcio deixou o like. Eu duvido que você dá fogo com esse carro aqui. Esse carro é o melhor que eu vou fazer, hein. Ah, tá bom. Esse cara foi eu que matei aí, viu. Fica tranquilo. Você tá solto faz tempo já? Tô solto faz tempo já. Mano, por que que eu fui roubar aquela loja, véi? É, eu também não entendi esses assim, ó. Salve, Daniel. O cara já tava lá na... Quem que tava presente na live à tarde? Digita aí aí no chat. Quem que tava presente aí? Oi? Ah, não. Tá travando, tá, não. A live tá lisa. Vou marcar a garagem aí, ó. Ah, da Vila do Chavo, né? Não. É, também. É, pô. Pode ser aquela bosta lá. A véia vai capotar, ó. Osvaldo Pinheiro deixou o like. Vai capotar, ó. Todas as cidades fossem levinhas, né? Você colou ontem? E aí, Anderson? Gerson Silva deixou o like. Salve, Rafaela. E aí, Hector? 627. A gente tinha que aguentar aquele policial lá pra ferrar ele, mano. Mas vamos pegar o dinheiro primeiro, né? Ele não vai dar dinheiro, não. Não, Vila. Duro. O policial é duro, esse policial aí. Mas não tem cabelo modular. Tem um tal de Delta lá. Delta? Ah, os caras não vão falar o nome, né? É, tu. Qual o tiozão? Renan Oliveira deixou o like. Ah, velho. Nossa, entra no carro ali. Rápido. Nossa, rápido. Esse carro é uma bosta, velho. É bom, velho. Tem a folha concessionária pra ver que esse tipo de carro tem? Tem um monte. Um monte. Mas o melhor carro... Os carros da concessionária é tudo ruim, velho. Juro por Deus. Esse paulista é programado pra te lescar, velho. Nossa, vassalo deixou o like. Tranquilo, não tá favorável. Olha quem tá aqui, ó. Hein, galera? Vamos comprar umas bombas. O dinheiro não tá lá, não. Você pensou que ele não era e pegou, né? Ele pegou. Nossa, policial corrupto lá. O Anderson Abda é um top compartilhador. João Paulo deixou o like. Alan Araújo deixou o like. Mohamed Kayah deixou o like. Fernando Serpenda deixou o like. Vocês não estão roubando hoje por quê? Porque a gente tava preso. Ô, pai. Carlos Daniel deixou o like. Como que a gente vai roubar preso, meu parceiro? Nós tava preso. João Pedro deixou o like. João Pedro deixou o like. A velha me bateu, ó. Certeza. Já deu, meu Marcos. Felipe Oliveira deixou o like. Tem coisa errada. Esse carro tá lerno. Ele tá quebrado? Será que eles vão tirar esses bagulhinhos aí depois que as... Que as... As caveras fazem o quê? Não sei. Fernando Ferreira é um top compartilhador. Olha o Fernando. Vamos comprar uma bombinha aqui, galera. Vamos comprar uma lock. Vou botar no porta-mala. Gregorio Henrique é um top compartilhador. Nossa, mano. Nem compra. Olha o porta-mala. Tá cheio. Caralho. O porta-mala tá cheio de bomba, mano. Os caras não viram. Mateusinho Oliver deixou o like. Nossa, o meu porta-mala é cheio de bagulho. Você tem um lanche aí? Dá um lanche aí pra mim, hein? Você passou o lanche quebrado, velho. Não, 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 não. Fernando Ferreira, obrigado pelo apanhador, mano. Olha aí, galera. Vira apanhador também. Um por 9,99. Igual o Fernando se tornou. Obrigado pelo apanhador, viu, Fernando? Deus abençoe. Comprou as bombas de ontem? Comprei. Muito obrigado pelo apanhador, mano. Salve, Henrique. Salve, Henrique. Dama 100 UV CR deixou o like. Você comprou uma aí? Hum, acho que não. Pega aí no porta-mala. Deixa eu ver quanto que tá o porcentagem do carro. 91. 91. Diz que ele não tá andando, esse carrinho. O que é o chocolate? Kel Nagati deixou o like. Aí usei ele. Salve, Jefferson. Muito obrigado, viu, pelo apanhador. 65 pessoas esqueceram do like aí, pelo que falaram aí. Alberto Santos deixou o like. Faltam 65 pessoas deixou o like. Você botou, velho? Vai morrer aí. Você botou a bomba? Kel Nagati deixou o like. Não sei, ia morrer ali, eu acho. Será? Salve pro Daniel. Vamos fazer pra ter moita aí. Tem que pedir pro dono da cidade botar a roupa de moita. É o dono da cidade, galera, que tem que botar a roupa de moita. Aviatura, viatura, viatura, viatura. Jorge Pris deixou o like. Botar roupa. Salve, Wallace. Ih, eu vi o maluco, porque ele me deixou. Eu vi o maluco. Aquele bilão que prendeu nós lá, o P1, parecia a voz do José, né? Ah, é verdade, né? Não, José, não. Não sei. Eu ia falar, esqueci. Se tiver com o coletinho laranja, é o P1, deles. Laranja? É o coletinho do DG. O coletinho amarelo? Ah, não. Alô, David. Obrigado pelo like. Mas é porque a bomba é baratinha, né? Uma bomba é 700 reais, eu acho. 800. O que é o coletinho? Roberto, Peixeira deixou o like. Tomamos o cerco. Já é. Vamos lá. Ah, é o colchinha. Peixeira deixou o like. A rampa da ponte não pode. Jean Fosso deixou o like. Nossa, passaram o churimbado pra lá. Tá atrás dele? Ó, velho, ó. Mas, ó, ó, o espinote, ó, o espinote, ó. Estevam, Estevam, deixou o like. Teve zóco, pô. Vocês viram, galera, como é fácil dar fuga? É simples. É simples. É só você desligar o carro e se esconder, tá ligado? Manoel Antônio deixou o like. Tá aqui, ô, vagabundo. Você chegou a pegar a grana lá? Chegou a pegar, mano. Chegou a pegar lá? Pronto. Do churinho caixinha que se estourou lá. A gente passa um pacote aí, cê. Dez mil aquele lá, mano. Dez mil a menos pra nós. Ai. Douglas Nascimento deixou o like. Valeu, Douglas. GG, galera. Digita GG aí. Eduardo Moraes deixou o like. Muito obrigado, viu, mano, pelo apoiador, véi. Tamo junto. O Parralux. Muito obrigado, viu, mano, pelo apoiador, véi. Deus abençoe, mano. Muito obrigado mesmo. Lucas Elias, como sempre, deixou o like. Vai ter que se entrosar nas facções aí, mano. Nossa, véi. Quero pegar o bilão maluco atrás de mim, véi. Quero ver se ele toca mesmo, essas spinsinhas véi aí. Rodrigo Felipe deixou o like. E aí, Leandro, salve. O dinheiro é tão pouco que nem vale a pena guardar. Deixa eu ver o negócio aqui. E aí, Ribeiro, salve, Leandro, deixou o like. O arquímetro não dá pra roubar, não? Não dá, não. Antes dava lá na 1 lá. Colocou? Tenta botar aí pra ver. O que é out? Nossa, não dá pra fazer nada. Você botou a bomba? Botou a bomba, não dá pra fazer nada. Ih, tem que esperar e explodir. Coloca um novo apoiador no grupo. Colocar, Matheus. Vambora, vamos colocar ele lá. Ai, que susto, véi. Aqui, senhor! Almanos! Tenta botar a boca no carro. A criatura vindo ali atrás, ó. Tá de cinto. Nossa, eles passaram chumbado. Valeu, Fabiano. Obrigado pelo like. Valeu, Ana. Obrigado pelo like. Valeu, Amir. A espinzinha veio chumbada ali. Valeu, Almir. Obrigado pelas estrelinhas. Mas que vai e não vai, irmão. Muito obrigado pelas estrelas, viu, mano? Valeu, Batista, deixou o like. Tá igual a baganusa, agora. A gente vai passar lotado na próxima. Cleiton Júnior Pereira é o top compartilhador. Valeu, Cleiton. Obrigado pelo top compartilhador. Boa noite, Antônio. Boa noite, Cleiton. Valeu, Cleiton Júnior. Cleiton Júnior também deixou o like. Reizão e Siqueira Suárez deixou o like. Ele levou para o João, umaدا de showing o like. Nossa. Com touch. Nossa, ele passou lotado lá, hein? Eles passaram reto. Nossa, bateu paninho ali. Nossa, era a minha vida. Eu vou te passar uma banda antes, peraí. Eu espero que você tenha um. O que essa maleta faz, cara? Você tá com a maleta? É, aí você foi pausar, ela vai lá para os lotes do seu. O que que te deu a maleta? Eu comprei ela. Ah, mentira. Eu comprei a roupa, a roupa, a sapato de tesouro. Baixou a luz. Aí o Silvio deixou o like. Felipe da Silvio deixou. Olha o Felipe. Quando chegou a rádio aqui? É, no Mega Morte. Samuel Alves deixou o like. Não vai tomar um tiro no pneu. Ele vai passar mal, ele vai passar mal. Não, para ir é mais fácil do que para vir. Nossa, ele veio. Nossa! Caiu? É que para vir é mais fácil. Para ir que é difícil. Então, faz vindo. Victor Martini deixou o like. Nossa, capotou. Eles capotaram lá mesmo, eu vi. Eles deixou o like. Ele vindo aí em cima, eu capotou e montou. Luan Peterson deixou o like. Ah, você não precisa esconder ali, né? Ah, eu queria, velho. Bora, dança esse cabelo aí, velho. O maluco meteu uma paulada lá no bagulho. Vamos embora, galera. Quem não deixou o like ainda, vamos bater mil aí. Vamos bater mil like. Nossa, espinha. Olha a viatura. Viatura, mano, ela subiu muito alto agora. João Victor deixou o like. Olha o João Victor, obrigado pelo like. Douglas Oliveira deixou o like. Olha o Douglas. Cesar Guilherme Cesar deixou o like. Não, eu acho que é o Takashi. Não, eu acho que é o Takashi. Queria que o Purgatai da grave. E toca bem, galera, o cara. É, só eles acompanhando. A dança é bem como, filho. Vem igual uma maluco. Não, 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 esses caras, esses caras. Deve ser um milu maluco atrás de mim. Tá com o DG, hein, lá, tá ligado? Daniel Neut deixou o like. Marcos Alexandre deixou o like. Valeu, Marcos. Obrigado pelo like. Pausou os likes aí, família. Mano, na frente da Dancer aí, pra mim, tá toda torta. Tá, mano. José Lian Top Compartilhador. Por favor. Rodrigo Donati deixou o like. Tá na rádio. Oi? Você tá na rádio? Porra. Alguém falou na rádio? Não ouvi. Vitor Emanuel, que no esquerdo, sabe, ou deixou o like. Tomamos o seco do Paulista, velho. Alguém falou na rádio? Mano, tomamos o seco do Salve de Havan. E aí, quem é? E aí, Paulo? Oi, e aí, Paulo? Mano, essa Duster aí. Valeu, Mir. Obrigado pelas 30 estrelas. Quem que falou no rádio? É o Paulo. E aí, Paulo? E aí? Nossa, é muito baixo esse rádio, hein? Tem que dar um pulo, Mir. Tem. Você não sabe o que? Não, é o rádio mesmo que tá ficando. Obrigado pelas estrelinhas, mano. Pô, vamos fazer o peito daquela árvore lá, mano. Não, tá tranquilo, não, meu parceiro. Viu que a gasota tá como? A gasota tá como, velho. Tá com medo de ser preso? Eu não. Se demorar uma hora... Obrigado, Almir, pelas estrelas. Tamo junto, meu lindo. Obrigado, Deus abençoe, viu, mano? Bora, descezinha, tá um santo e roubou a boleta, velho. Nossa! Ele foi pra esquerda, ele foi pra esquerda, pô. Moleque! Nossa, que olé, mulher, gente. Que olé! Nossa, mano. Que olé, rapaziada. Nossa, já era. Nossa, essa foi olé. Nossa, galera do céu. O que é isso? Nota 10, galera. Nota 10. Todo mundo digita 10 aí que isso aí foi o olé do Rodemar. Foi o olé do Neymar, mano, isso aí. Isso aí foi o olé do Neymar, mano. Neymar, ó. Pum. Você vai roubar? Nota 10, hein, galera. Cê é louco, mano. Pinote lindo, hein, mano. Tá louco, velho. Marcos Queiroz deixou o like. Galera do céu, mano. Que pinote insano esse, mano. Esse foi bonito, hein, mano. E aí? Sai do carro, sai do carro. Ana Lúcia deixou o like. A véia botou a bomba no meu... Galera, a véia botou a bomba no meu carro, galera. Conê Silva deixou o like. Nossa, você não fez isso, mano. Eu pensei que a véia tinha botado a bomba no meu carro, galera. Paulo e a véia deixou o like. Nossa, galera. Galera, a gente tem 800 likes. Você é um ator ou uma atriz. O que eu tô cansado. A gente tem 800 likes. Se todo mundo que tá na live aí clicar sem parar agora no like, a gente bate. Tá aqui, senhor polícia. Pô, já tá na hora da gente... Guardar? Guardar, não tá, não? Não tá guardar, mano. Não tem casa. Não tem até aqui? Não, acho que... Mano, eu acho que dá pra guardar no porta-mola do carro. O dinheiro. Dá. Vamos ali guardar ali. Não dá pra abrir não? Dá, é aqui, ó. É que o zoinho, ó. Não, mas não põe nesse... Não põe nesse, não. Na garagem da praça. Ô, velho, põe aqui, ó. Ó. Sérgio Calixto deixou o like. É, mas... Ih, tinha dinheiro aí. Não tem mais. Roubaram. Ó, dá mesmo, hein? Guarda aí, guarda ele, hein. Valeu, Wesley. Obrigado pelo like. Deixa eu pegar. Cururada, não consigo mexer em nada. 14 minutos, cururada. João Santos deixou o like. Cururada? Cururada? Passou o lockpick do meu carro. E aí, Paulos? Vai com nós? Vai com nós? Bora entrar aí no... Ih, é... Coelhinho no porta-mala. Aí, ó. Aí, já sabe, ó. Meu Deus, como não matou o cara, mano? Luciano Suárez, dezembro, João Santos deixou o like aí pra bater mil. Falta pouco. Ela vai pra mão? Então, mas... Ela não fica na mão. Ela tem que fazer alguma coisa. Essa maleta aí é pra fazer alguma coisa. Eu esqueci. Se você não tiver ela, você não consegue fazer. Não é por causa lá do... Descontrado? Eu acho que é pra roubar alguma coisa, hein? Eu acho. Eu podia roubar umas casas pra ver o que que vem. Hum, boa, hein, ué? Ver se vem coisa boa, sei lá. Será que tem que ter a de madeira? Não, né? Eu ia ter lá. Tá bem, rapel de Jesus. Só o lockpick normal. Nossa. Vai lá. Vitinho de um paciente deixou o like. Eu já roubei, hein? Cadê o Nuno? Não sei, galera. Eu acho que ele não entrou hoje, não. Vitinho de um paciente deixou o like. Ué, catei uma latinha de sardinha. Vou comer. Dá pra comer? O quê? A latinha de sardinha, ó. Pega aí pra vocês... Fazer um atum com o macarrão. E aí, Moisés, tudo bem? Olha o rei da estrela aí, ó. O Moisés. Oi? É pra fazer o craft de... Teste ter uma seda, um esporadapo, algo bom... Vou fumar um cigarro aqui enquanto isso. Vamos lá, zoa, velha lá, chega aí. Boladão RD deixou o like. Valeu, Boladão RD. Pichaste o carro. Tá fácil. Tô roubando o... Mano, você não sabe o que eu fiz. Corre daí, ô Paulo. Corre daí. Eu instalei a bomba dele do hospital. Ah, não. Corre daí. Mano, eu roubei o cachê do hospital. Nossa, eu fiz sem querer, velho. Corre aqui, velho. Pega o celular e corre aqui. Vai no porta-malas lá. Mano, como que não explodiu a bomba? Ah, não. Ela não colocou. Tá aqui no... Tá comigo. Bota ali, velho. Duvido. Manda pra mim. Mano, pra mim apareceu pra botar lá. Vê se você consegue. Xandima, se é o deixou o like. Ah, tá. Lá dentro. Ali no caixinho aqui dentro? Lá dentro, aí. Isso é outro, não? É outro, ó. Peraí, é que eu tô... Está tramendo. É aqui, ó. Nossa, o meu carro tá quebrando. Agora que eu vi aqui. Ô, você procura um bagulho de arrumar a chave de frente dos bagulhos. Eu te levo lá, mano. Um parceiro meu ali que vende, o Roberto. Roberto Justus. Mas precisa ter, mano, esse bagulho aí. Edmario Santana deixou o like. Nossa, pensei que ela tava botando a bomba ali. Tua siringa, mulher. Abre aqui com essa caixa. Vê se dá pra desabrir. Eu já abri, peguei dois, ela tá de sardinha. Bota a bomba aí. Tua siringa. Vê se dá, vê se dá. Giovanni Nunes deixou o like. Olha o Giovanni. Dá não. Ah, que pena. Pode ser já matar um morto, já. Mano, mas pra mim apareceu pra colocar lá. E aí, Rafael Souza? E aí, Daniel? Galera, tem alguém que joga roleplay aí? Que joga RP? Que tem o jogo aí instalado e quer jogar na cidade? Mas tem que ter o jogo. Tem que ter o 5M instalado. Tem que ter tudo o Discord. Se tiver alguém aí querendo jogar na cidade, dá um toque aí na gente. Tem que ter a moita aqui? Não tem. Olha pra trás aí. Vamos lá pegar a chave. E aí, tá quebrante. Cadê o Discord? Mano, manda mensagem agora no meu privado. Que eu vou mandar o Discord pra vocês agora aí. É só mandar mensagem no meu privado aí. Manda uma mensagem no meu Discord, não. No meu privado da página no Messenger. Que aí eu passo pra vocês o Discord. Tem que ter o negócio. E aí, Rafael, vai lá aí. Boa, não viu, não viu? Tô baixou com o meu. Viu, viu. Viu. Nossa, vai! Não viu, não viu, não viu Não viu, não viu Não viu, não viu Tá aqui, senhor Jirolex, vagabundo Não viu Não viu Não viu Já foi, já Matheus de Souza é um top compartilhador Olha ele lá, ele lá na esquina, lá na direita, olha ele lá Eu tô vendo ele daqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Tô vendo, tô vendo Tá vendo lá? Sapata aí Tem, vamos lá Dá-lhe, dá-lhe a sapatada Frank Amaral deixou o like Não viu, não viu Agora viu Você não atirar nem nós? Ele vai atirar nem nós Ricardo, o Galvez é um top compartilhador Ricardo, o Galvez deixou o like O Ricardo Ele não fez isso Vocês querem ver ele ficar perdidinho? Não Vocês querem ver? Olha só Olha só Vou deixar ele desperdido, ó Vou deixar ele desperdido, ó Olha só Falei Tá se achugando de nós agora O Galvez vai para lá O Galvez vai para lá Jorge Nivaldo deixou o like Volta aqui, velho Ih, ninguém mais não se correu Ah, agora Friana é um top compartilhador Agora você se vira aí com os guarda aí Friana Friana deixou o like Tá tudo bem, velho E aí, velho Alisson Santos deixou o like Ué Ei Boa cara, ninguém manda o CDC Ninguém manda o CDC João Amaral deixou o like Como? Estacionamento legal aqui Vem pra cá Pera aí Ela vai... Ih, eles me viram Eles viram ou não? Eles me viram Tão atrás, tão atrás Ei, só me motivou Edson Rodrigues da Serra deixou o like O que é isso? Ai, meu Deus do céu Como é que você... Como é que você... Como é que você conseguiu fugir? Você corre pra caralho, mulher Você tinha café? Logicamente Ai, ai, meu Caralho, é uma pena serra Qual é aquela ali? Não sei não, cara Passou a rádio, hein? Vitor Rodrigues deixou o like Vai assaltar a noite? Opa Eu ia Ah, você sou médica? Não Micaela hoje Ela é médica Ai, meu Deus, a viatura Bota o cinto, bota o cinto Mano, eu fiquei preso, mas deu pra voltar Vamos lá Agora acabou o café Você tomou quanto pra dar essa fuga aí? Ah, eu tomei encavalado, né? Tomei dois ou três Olha o Gabriel, obrigado pelo like Sabia que dá pra lavar o carro ali? Sabia Sabia? Sabia nada O 15 miler deixou o like Só duas vinturas agora Tem duas? Aham, uma tá aqui e a outra foi na volta, show Mano, esses carros não passando aqui aqui, velho É muito largo Valmir Sequeira deixou o like Ih, ele já perdeu A gente tá pra direita, pra direita, pra esquerda, pra direita Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, ali ele vai demorar meia hora pra passar, ali já era pra eles Mateus Kike deixou o like Leu, Mateus Nossa, tem dado um porradão ali pra vocês? Lucas Santos deixou o lábio. Eu tô com a gente lag. Ele tá super suave. Ah, sei lá. Se for pra vida, vai ficar surpreso. O Eliton Castro deixou o lábio. Vamos arrumar, pegar a chave e arrumar o carro? Vamos. Vamos comprar um kit. Repara aqui. Rapidinho, ó. Mas tem que ter a chave. Eu tenho. Rafael da Mancha deixou o lábio. Olha o Rafael da Mancha. Iiii, parceiro, ó. Comprei. Tem chave aí também, ó. Francisco Gilmaro deixou o like. Eu fui denunciado. Eles vão vir aí, então. Fábio Navarro deixou o like. Ai, eu errei. Eita, vindo. Eita, Paulo. Vai, 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 vai. Nossa senhora. O que é, mano? O que é isso, brother? Bateu na quina da pousada. Que porcaria é essa? Tá ótimo. O que é isso, então? Ó, aqui é a manha, ó. Ó, se passar liso aqui, você dá fogo, ó. Mano, já passou duas vezes. Não vai, cara. Passou liso aqui, já era, ó. Nossa, vocês passaram mesmo. Ih, esse piloto aí tá mais agressivo, hein? Nossa, a Speed vindo rodando lá. Deixa o like. Nossa, mano. Agora é que ficar da puta. Mano, os carrinhos de feira, capota. Olha lá, o pneu, o carro. Pra mim, eu não vou no ar. Nossa. J.M. Prieco 3. Eu não vou no ar. Ai. Aqui eles caem, ó. Ah, é, tem aí, ó. Deixa ele chegar perto aqui, tá batendo biela já, hein? Tá, por isso que eu vou apelar já, ó. Ó, vamos ver se a Dusterzinha vai conseguir acompanhar. Ó, o já capotou. Hahaha. Capotou? Eu não vou frear. Você não tem coragem. Passaram o liso? Ou não, ou não. Ou não. Ou não. Passou, tá passando o liso. Passou liso. Passou liso. Não tem treinado de trilho. Haha. Ele treinado de trilho? Não tem treinado de trilho? Não tem treinado de trilho? Sim, ó. Tô, ireiheim hmm. eles capotaram ele é muito ruim passar, tem muita coisa ali vamos bater mil likes aí galera, quem não deixou o likezão mãe, não vem ainda não, pera aí como é que eu aqui consigo puxar o motor e freio e tudo você comprou a chave que não faz no mecânico? comprei vamos esperar a volta vamos esperar a volta José Milton Cavalcante deixou o like Guiro Pigs deixou o like ai vagabundo burro Maurício Jonas Jonas deixou o like o Malcá tá quebrando eu errei Caio Valadares deixou o like tem que ir no de cima do W, se você for no não pegue você erra o que é isso? Felipe Prado deixou o like quantos likes a gente tá aí? salve Wesley já bateu mil? já meu parceiro já bateu já bateu olha eles lá na frente Maria Auxiliadora da Silva Carvalho Pinheiro deixou o like é uma fuga João Silva deixou o like já bateu mil já galera? já bateu mil likes? quer dar uma fuga vé quer dar uma fuga velha vai lá parceiro vai lá parceiro você acha que eu não sei o que botar nossa boca dele vamos morrer vai lá vai comprar café salve Raimundo como toda a parada aqui ó a moralzinha ou quem não quer nada já bateu viu? e aí bigodeira como é que tá aí mano? a casa nova tenho medo de comprar um quarto para no farol primeiro aqui mano João Paulo deixou o like morreu não vende café aí o senhor tá aqui aqui não vende não vende 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 lá vende vende lá vê que eu vou comprar lá Rodrigo Patrick Santos de Almeida deixou o like e abraça bebeça paralho não vende café aqui mesmo Luiz Estevam deixou o like pinta com o meu zera oi mano hoje fui na antiga pintar lá você para pintar não sai do P1 oi Eric Manuel deixou o like vai entrar iiii faze o P1 aí tem que olhar bem na praquinha aí João Valdeiro Pereira Alvarez Alvarez deixou o like ué caralho ele a pouco tava lá agora não será que é porque você não roubou? será? ou não? ai foi um Deve ser sua internet, Joe Rogério, que tá travando. Deixou um like. Primeiro, compra café. Nossa, sim. Já começou bem, velho. A velha no pinote, perigo constante. O melhor seria descer, viu? Ih, agora será que você vai conseguir entrar? Marcelo Franco deixou o like. Valeu, Marcelo. Obrigado pelo like. Botei a bomba. Lucas Giovanna deixou o like. Pega ele e foi no carro, Paulo. Rápido. Onde é que eu saque? Mateus Henrique deixou o like. Um monte. Sim, sim. Você tem corda? Rápido, Marcelo deixou o like. Ele deu muito boa. Rápido, Marcelo deixou o like. Ele deu muito boa. Rápido, Marcelo deixou o like. 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 Caraca, moleque, que paulada que foi, uma cabeçada na porta. Tava os Martins suclaninhando. Ah, tem que pôr mais perto. Nossa, mano, aí me fodeu. Espera aí, mais perto. Espera aí, velho. Michael Douglas deixou o like. Nossa, mano, do céu, velho. O que aconteceu? Você deu uma cabeçada no cara. Paulo Afonso, almoço, deixou o like. Obrigado. Ah, ventilador. Deixa o celular aí pra nós ir lá. Tato Silva deixou o like. Jogou a minha janta. Valdemir Antônio deixou o like. Deixa ele aí, vou lá, vou lá. O que aconteceu? Mano, você pulou com a cabeça no carro, velho. Aonde? No carro. Vamos lá pegar o dinheiro. Michael Goulart deixou o like. Igor França deixou o like. Será que aqui também tem um hotel lá? Não, acho que não. Jorge Claudio Claudinho deixou o like. O que eu vou falar com o pai? Já era. Já era. Igor VNG deixou o like. Olha os guardas aí. Jair Oliveira deixou o like. Jair Oliveira deixou o like. Vamos rodar a casa, vou ligando. Vai lá na barragem comprar droga pra nós vender. Vamos lá. Davi Monteiro deixou o like. Jair Oliveira deixou o like. Junior Sergente deixou o like. Nara Morena deixou o like. Jair Oliveira deixou o like. Paulo Eduardo deixou o like. Paulo Eduardo deixou o like. Como que você conseguiu? Vai, dá outro! Pro outro lado Quase Vai Caralho Nossa Peraí, já o meu pneu Caralho Vou tomar o café antes Mano, como é que você conseguiu? Não dá pra trocar o pneu E agora? Só tem dois pneus Vamos comprar uma caixa de ferramentas Guilherme Anjos Deixou o like Não tem? A ver a sofá é merda, né? Júnior ser gente é um top compartilhador Mas o que é isso? Entrei O que é esse? Marcos Goda deixou o like Ah, esse é mais cara de pau você não quer falar não? Oxi Você é mais cara de pau que eu Caralho Caio perinho lá mano Passaste pro hidral Eu fiquei ali atrás Eu passei no hidral? Vai, todo mundo com a mão na cabeça aí Já foi Já foi, já foi, já foi Já era, já era Já era, já era O nome dela é Silvanete 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 Berengola Qualquer coisa assim Cleiton Santos deixou o like Na verdade eu Eu fui sequestrado, né? Ui Uma senhora com o nome de Silvanete Uma senhora aí dentro do veículo Pelo indivíduo aí O vulgo da mesma é Silvanete Berengola Falcelino José Benzerra deixou o like Quem que é o bacana que tá com você aí? É o meu primo senhor, Paulo Deixou o like Paulo o que? Paulo Alves Teirando Ele fala Paulo lotejando Deixou o like Com a comunidade da barragem O veículo se evadiu aí Sentido Vila Alpina Vamos começar do zero aí Qual que é a situação de você e a Silvanete Senhor, nós é assaltante profissional Eu e ela Certo? Nós rouba eletrônico Nós é treinado E é o seguinte senhor Essa vez não deu pra nós aí, certo? Mas se o senhor confiar em mim Nós arma a Arapuca e prende ela também Eu sou mais conhecido como um X9 da quebrada O X9 da quebrada O que é o Guilherme? Você sabe que essa ação profissional não vai muito tempo não né? Porque assaltante de banco eu não sei, uma escolha sua É verdade Não é senhor É que não é justo a rodar ela não né? Entendido Beleza Se o senhor falar aí eu falo que você me soltou Ela vem aí e você Uau nela Eu tô limpinho Ele já guardou o B.O. Já guardou o B.O. Olha o Luibélia Salve Mateus, salve Lucas Não Eu não fiz nada demais cara Vamos fazer o seguinte Beleza Beleza senhor Só que se ela ver vocês aí Ela vai dar QTA, entendeu? Ela vai sair fora Vocês tem que se esconder aí senhor E aí galera, ferra a véia assim ou não? Vamos para um Arapuca pra ela indo pra delegacia, vamos lá? Não, ela não vai acreditar, se você liberar nós aqui Aí ela vai vir aqui e falar Ah, os polícias liberaram nós aqui, volta aqui pra pegar nós Aí vocês Aí eu tiro ela do P1 Entendeu? Aí a gente faz o que? Não, vocês escondem a viatura Aí eu falo que você liberou nós aí senhor Aí quando ela chegar a gente faz o que? Rau nela Rau Rau Ferrar ela Vocês não confiam em mim senhor? Tô doido pra ferrar com ela Eu não gosto de X não Na moral Na moral eu tava dando pra ferrar Ia ser muito engraçado galera Ia ser muito engraçado fazer isso com ela Na moral velho Ele não confia em mim, ele acha que eu vou correr galera Ela ia correr galera Se eu faço isso ela ia correr mano Lucas Alves deixou o like É que eles não confiam em mim mas mano A vontade que eu tô é de ferrar velho Ai 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 ia ser engraçado na moral mano Não ia ser velho Mili Nascimento deixou o like Ia ser muito engraçado galera Nossa A véia ia ficar doida É Daniel Santos deixou o like Já veio visitar os prêmios A véia ia ficar doida mano Complicado né? Mas ia ser engraçado mano Na moralzinha Peraí O vovô tá jogando de policia aí também Cara pior que eu não sei viu Ângelo Vou passar o Leonardo Ferreira Alves deixou o like Cadê a véia? Sumiu Sérgio Wesley deixou o like Como é que é ser engraçado essa? Pra não irem se baterem no porta-malas, beleza? Beleza senhor Mano, eu não sei porquê mas o meu joelho tá doendo Galera O joelho tá doendo galera Cassiana Arousa deixou o like Não sei se eu bati Vou mandar o discord pra vocês aí, peraí Vou mandar a minha live aí Vocês querem o discord da cidade? Peraí Peraí Pronto O discord da cidade é isso aí mano ó É só pegar ó É só pegar ó Ó o discord da cidade tá embaixo ó Pega o discord aí Clique em participar aí pra vocês irem pra cidade Aí lá embaixo em vinho pelo vocês colocam vinho pelo Takashi tá bom? Tem uma abinha lá que você consegue colocar vinho pelo Takashi tá bom? É só colocar aí que veio por mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lá no discord tem uma aba Tá Aí lá vocês colocam que veio pelo Takashi tá bom galera? A velha fugiu Santa Lucia Santa Lucia deixou o like Vocês pegaram o discord da cidade aí já? Pode apagar? Porque eu não posso deixar link na live Aí eu vou apagar porque eu não posso deixar link na live tá? Deixar link na live dá ruim Pegaram aí? A velha fugiu Sabe Carlos A velha fugiu Duas vezes preso já Tá preso de novo Eles não atendem a liberação? Lógico que atende pô É só colar lá pô Fazer a WL lá mano Falar que veio por mim mano Tem que falar que veio por mim galera Aí dá uma colher de chá pra vocês Epifano de Davo aí na City? Depende Vamos ver aí Vamos ver B550MD 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 Beleza É o Amigo de vocês né? Beleza seu Seu pulcial Chato Fluminense Deus Vai. Pode andar aí. Roberta Santos deixou o like. Vai assumir o cave? Top demais, João. Vai trazer quantos aí pra cidade? A porta tá fechada, senhor. Andrade deixou o like. Vocês vão trazer quantos... Quantas pessoas pra assumir o cave aí, mano? Cola aí, pô. Cidade é da hora, mano. O vovô é gente boa, assa. Ué? Pode entrar aqui, senhor. É Takashi Alves, senhor. Exige um processador mais poderoso, ué. Tem que ter um processador mais forte também. Ela é minha avó. É neto. Nós é neto, senhor. Nossa, meu joelho tá doendo muito, mano. Não sei por quê. Meu joelho tá doendo muito, velho. Mas eu dei um ajoelhado na parede hoje. Galera, deixa o likeão aí pra fortalecer a gente. Falta só um pouquinho de like, mano. O senhor Alves, ela tá lá na parede de lá e prende pra parede. Sim, senhor. É três no cave? O Wilson Teixeira Silva deixou o like. Vou fumar um vape. Lincoln Lima deixou o like. Qual é o Lincoln? É o vovô do antigo Diadema. O... O Angel, ele mesmo. Namã Souza deixou o like. Cristiano Santos deixou o like. É ele mesmo, o antigo Diadema. Salve, Kleber. Tudo bem? Quando eu comprar o PC, eu juro que entro. Vambora. Manoel Vitor Roveda deixou o like. Quantas vezes por dia? Depende. Tem dia que eu não vou nenhuma vez. Tem dia que eu vou preso dez vezes. Tem dia que eu vou preso uma. Depende do dia. Roberto Alisson deixou o like. Depende do meu talento. Tem dia que eu tô talentoso no pinote. Ninguém me prende. Tem dia que eu vou preso toda hora. É tipo isso aí, galera. Daniel Zanelli é um top compartilhador. Tem dia que tá ruim, tem dia que tá bom, tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Tipo, isso aí, velho. Nicolas Nico deixou o like. Valeu, Nicolas. Felipe Lipão deixou o like. E preso faz parte. Faz parte de ser preso. Matheus Medeiros deixou o like. Você ser preso faz parte, galera. Porque, tipo assim, na vida a gente não só ganha. A gente perde também, né? Daiane Ameida deixou o like. Ficou da hora, né? De roupa de moita, né, mano? É... O capitão... O capitão... O capitão... O capitão é... O capitão é... Você vai pegar na área do presídio lá, né? Demorou, demorou. Renan Henrique... Vou mandar aí, Oda. Pega aí o Discord, ó. Mandei de novo o Discord aí, ó. Tem uma aba lá. Ó, tem uma aba lá no Discord que... Escrito assim, ó. Vim pelo. Aí você coloca que veio pelo Takashi, tá bom? Nossa, que tá pesando aqui. Tem uma aba lá que você coloca lá, vim pelo. Aí tu coloca vim pelo Takashi. 4 foi você que postou... Nossa, galera, tá travando aqui, mano. Me escondei aqui, ó. Fidel não prendeu já. Não, o Fidel não me prendeu ainda não. Ainda nenhuma vez o Fidel se prendeu. Vocês pegaram? É 339. 339, é. Tá com o telefone aí também ainda? Ô, ô, seu Alves, vamos fazer um acordo nós dois aí. Vamos, senhor. Pode falar, senhor, mas você quer prender ela? Ela vem. Não, só pede pra ela vim. Te buscar que você tá livre. Ah. Não, acho que ele tá livre. Pede pra ela vim te buscar aí. Ô, Mike, o que que houve que ela tem livre? Hã? O que que houve que ele tá livre? Ele vai chamar a carona dele pra vir aí. Ah, beleza, mas qual é o motivo? Que ele vai trazer a carona dele. Pode mandar ela vir aí que ela não vai ser presa não. É só pra te buscar mesmo. Beleza, senhor. Ah, mas você tá liberando ele. Você e o neto dela aí. Vixe, vai dar treta aqui, ó. Ô, Mike, tá ouvindo aí? Vai dar treta. Tá fora de ar o celular dela, senhor. Ah, então, desculpa aí, mas não vai dar muito certo, não. Ela tinha que vir te buscar aqui, né? É, ela desligou o celular. Eu acho que deve ter, sei lá, desligado. Tá dando de caixa postal aqui. E agora? Como é que você vai embora? Mais José, senhor. E, José? Metade andando, resta a pé. Essa foi boa, né? Não, senhor, mas eu tô no erro aí, né, senhor? A intenção era ela vir junto, né? Olha o delegado cabeludo aí, ó. A intenção era vir junto, né? Ela desligou o celular dela, acho que pra não rodar, né? Pra não rodar, né? Galera. Faz o seguinte aí, faz o seguinte aí. Sim, senhor. Libera os dois aí. O senhor da Silva Oliveira, deixou o like. Se quiser liberar, pode liberar aí, senhor. Juliano Rodrigues, deixou o like. Ué? Qual é que eu documento aí, ô Alves? É, 363, senhor. Moisés Dantas deixou o like. Que bagaça foi essa aí agora, que eu não entendi? Tá indo pra cadeia, né, senhor? Aí, fala que eu mandei um beijo, beijo. Vou ver se encaminhado agora, mano. José Roberto Junio deixou o like. Nossa, galera, tá travando a live aí, não tá? Pedro Silva deixou o like. Perguntar o nome do delegado cabeludo. Galera, a live trava pra vocês, ó. Pires Ribeiro deixou o like. Dilcene Félix deixou o like. Pra mim, tá travando aqui, ó. Tá um pouco, né? Eu girou o Lex ligado lá. Eu girou o Flex. O Everton Souza deixou o like. Alisa? Nossa. O que aconteceu? Cleuson Oliveira deixou o like. Bora da porra. Verdade. Tamo na cela ainda. Carlos Roberto Rodrigues deixou o like. Ô, o Charlie do Cabelão tá aqui. O que é o nome dele? Eu vou perguntar. Chate, o Silva deixou o like. Michael o nome dele, Michael. Michael. É, Michael. É o delegado. Tira uma foto dele e me manda aí. É o delegado. Vou tirar a foto dele e te mandar aí. Você tem que me chamar no meu snap. Espera aí. Francisco Silva deixou o like. 002484. 002484. Já deu, Ores. Deixou o like. Vou mandar foto de mim. 002484. Tem que ser rápido. Vou tirar foto de mim e falar que é o civil. Sim, senhor. Tudo bom? Um mês só pra vocês aí, tá? Tá, senhor. Como aconteceu o QRA, senhor? Oi? Seu nome? Meu nome é Dexter. Dexter, obrigado, senhor. Aqui tava sem civil aqui, cara. Cês tão aqui mó cota, cara. Então, cês tão... Só um 55 só que cês vão responder, tá? Tá, senhor. E ficar só um minuto só, tá bom? Ah, sem pronúncia. Deixou o like. Tá, show. Qual o seu passaporte, por gentileza? É o 3... 3, 3, 9. Beleza. Luiz Felipe Fademan deixou o like. Wagner Sada deixou o like. Leandro Souza deixou o like. Aí, eu mandei, ó. É esse aí, ele tá de cabeça baixa. É o Jack Chan. Marcos Albuquerque deixou o like. É o Jack Chan. Ele falou que é o apelido. É John Vick. John Vick. Isso, é Michael Hugo Dexter. Vou sair da DP, que saiu do presídio. Eu te mandei a segunda foto dele aí, ó. Luan Palhares deixou o like. A foto que eu mandei pra ela. Ah, não dá pra vocês verem. Chegou aí. Padre Alves deixou o like. Tiago Oliveira deixou o like. Mano, olha isso. Olha isso. Lucas deixou o like. Tá no presídio já? Ué, o celular não tá aparecendo? Tô aqui fora. Não, por que que não tá aparecendo? Não apareceu. Mas tá na porta aqui, velho. Chegando. O Alassi Quintanilha é um top compartilhador. Você tá vindo de onde? Tá lá, já vim, já vim, já vim, já vim. Vilton Santos deixou o like. Aqui na rodovia aqui, ó. Vem reto. Você pintou a porra no meu carro de rosa, velho. É lógico, velho. Ô, preciso te mostrar um cara lá na mecânica. Anderson Oliveira deixou... Vamos lá na mecânica lá. Quero ver quem é esse cara aí. Você botou mais do que no carro? Você tem o número do polícia lá mesmo? Tem, eu já mandei pra ele vir. É Dexter o nome dele. Pelo menos, o apelido. Vamos ver se ele vai responder. O Hugo Miro, ele. Douglas Henrique é um top compartilhador. Ó, é a... É a mecânica lá perto do... Tá. Sandro Reis deixou o like. Por que vocês se renderam, mano? Os caras chegam apontando a arma lá. Não tinha nem como correr, né, velho? Salve, Renan. José Neto Geronimo deixou o like. Por que estão fugindo de logo? É? Mas fica tranquilo. Eu não passei seu número de telefone nem seu nome. Diego Coqueiro deixou o like. Eu não sei se você não tem nem seu nome. Ué, você não tem meu número? Eu acho que eu tenho. Agora eu tenho. Não, mas eu já tinha. Eu bloqueei o aí. Eu tirei foto de um cara nada a ver, é só pra pegar seu número, meu irmão. Não tirou, não? Sério, é sério, pô. A gente só queria saber o seu RNG. Eu não sei. Eu não tenho. O seu é 390. É, isso aí, meu. Você acha que eu sou burro, né? Nossa. A vida na metade, minha vida encheu do nada. Marcelo Ferris deixou o like. Fierdo, o rei deixou o like. Olha o filho do rei. Fierdo, o rei deixou o like. Não, pô. Acho que voando, hein? Bolete, Adriano. Michael Cesar deixou o like. O que a senhora me arrumou aqui? Opa, pera aí, desgraça. A senhora não chega do meu trabalho aqui não, viu? Mocicamente que não, quero a garantia do meu bagulho, do meu produto aí que eu comprei. Que garantia? A senhora é mó vébra, a ação. Mas você quer a garantia do que, minha senhora? Mais boa, deixa o like. Coloca o capô aí. É verdade. Esse aqui é só colocar o capô, mas eu tô... Esse é o capô aberto aí. Não, o que eu troquei foi a porta da senhora, né? Mexi do seu capô. Deixa o like. Eu tô roubando o meu próprio carro. Os caras, né? Porta, porta carro aqui. Tem atendimento especializado pra capô também, pô. Pega aquele capô daquele índice lá, por favor. Deixa o like. O que tá fazendo? O que tá fazendo? Tô vendo se isso... Tá emperrada a porta aqui. A porta tá emperrada. A porta tá emperrada. Você não tá usando isso aí, não? Que eu tô pensando que você tá usando. Não, é que na hora da batida emperrou aqui. Agora sim. Eu tenho um adeus também que eu ganhei ali do Jorge. Caralho, sete mil. Capô sem emergência é... Três, zero, quatro. Viu? Capô com emergência é sete mil. Sem emergência é mil e quinhentos. Mas tem garantia? Não, tem garantia. Não tem garantia. Três, zero, quatro. Aí, ó. Já paga o cara aí, que cê tá na moeda. Porra, mano. Tô na moeda, não é meu parceiro. O cara que aconteceu em mim, eu acabei de fazer isso aqui. Carrapou? Próxima vez a senhora vem com tempo aí. Eu nunca consigo entrar no porta-malas desses carros aí. Onde é que é? Ah... Só sai, manda. Um beijo pra você. Pode um beijão pra você sai, mano. É nóis. Faz o checar. Ah, ó. Peguei a visão. Valeu, meu parceiro do mecânico. Valeu, valeu. Tamo junto. Tamo junto aí. É que lá na... É que lá na quebrada, lá em cumprimento, a rapaziada assim, ó. Pronto, eu vou pegar esse carro aí, sai guichando os carros. Vamos rolar. Vamos rolar o bicho do guichê? Você não tem coragem. Deixou o like. Vai, 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 vai. Vai, eu pulo pro P1. Aí, ó. Aí eu vou dirigir no bagulho. Vou deixando esse carro. Vai lá, vai lá. Deixa esse carro aqui, vem pro outro. Vem aqui pra esquina aqui, ó. Peraí, peraí. Riozinho RK é um top compartilhador. É no... Acho que é no oito e no dois, no... Eu guichei você. Você tá acelerando? Você não guichou não, pô. Pra mim tá guinchado, você. Pra mim tá guinchado. Pra mim não pra não. Pra mim tá. Ué? Aí, pra mim tá guinchado, meu parceiro. Tá só dando uma batidinha de leve aqui. Você tá onde pra você? Tô te pedindo dirigindo. Eu pulo pelo. Não, não tá não. Eu que tô guinchado. Ô, não vai tomar divertido. Eu roubou um carro da mecânica. Eu vou explodir eles lá no posto. Eu escapei do carro. Vocês não viram eu explodir o poço? Entra aqui, entra aqui. Entra aqui. Nossa, você tava lá. Entra aí agora. Mano, eu tô te guinchando pra mim. Não tá não, mano. Tô, pô. Tá, tá. Pra mim tá. Tá, olha. É sério, velho. Quer pilotar aqui pra ver? Pilota aqui. E aí, tá guinchado o carro, ó. Pera aí. Aí, ó. Tá me guinchando, não tá? De longe. Não, tá de pertinho. Matheus Souza da Silva deixou o like. Não, é você que tem que me soltar. Não, como é que tá? Aperta o número... Oito? Cinco? Sei lá, o número. Aperta o oito. Dois. Aí, soltou. Vamos botar a roupa de meio. Deixa o guincho aí, essa bosta. Tocca, deixa-me ali na garagem que eu vou ter que depois pegar o táxi pra ir de avião. Vai dormir já? Não, vou pegar o avião pra lá pra coisa. Pro BC? Aham. Vai lá, mano. Vou ter que ir lá. Desapanhar doido. Demorou. O senhor da Silva deixou o like. Valeu, mano. Obrigado, Paulo. Tá, tamo junto. Nois. Você tem que... O senhor da Silva se tornou um apoiador. O ato do Lupuna deixou o like. Você tem que dar uma fuga, velho. Vamos comprar um bagulho ali Tem, tem polícia Tem 14 polícias, vamos lá comprar lock E aí, João Eliton Vai quebrar rapidinho Tudo bem, mano? Galera, faltam 35 pessoas aí Deixar o like E a droga, não quer pegar a droga não Dos caras lá? Bota 35 pessoas Deixar o like, galera Gustavo Silva deixou o like Falei, Gustavo Guido Pichol deixou o like Oh, o mal Luisa Domingos deixou o like O Alas, se trouxer a informação de outra live Vai ter que tomar banimento Beleza, mano? Não pode trazer informação de outra live não Ou Alas e Quintanilha Não pode Senão vai ser banido, mano Porque senão você estraga nosso roleplay, entendeu? Você estraga a nossa diversão aqui Porque ao invés de eu descobrir Aqui, ó Porque senão ao invés de eu descobrir as coisas no jogo Deixa eu banir ele Eu já vou te banir aqui, João E não, você me prejudica Porque, tipo assim Ao invés de eu descobrir as coisas no jogo Eu descubro por você Ou seja Você tá me trazendo informação de fora E aí é chato, cara E você estraga a minha diversão, entendeu? Porque a graça A graça do jogo É descobrir as coisas dentro do jogo Vocês concordam comigo? Que a graça é descobrir as coisas aqui dentro? Não dá, véi A graça é descobrir tudo dentro do jogo Aí o cara fica lá e faz isso Isso aí é chato, cara Aí, infelizmente, tem que banir E aí a pessoa não faz mais, entendeu? Pensa comigo, galera Isso aqui é uma imersão Isso daqui é um jogo online É uma imersão Aqui é como se fosse um jogo baseado na vida real Aí pensa Se alguém traz uma informação de fora pra mim Pra dentro do jogo Acaba estragando a minha diversão, entendeu? O que eu poderia descobrir jogando Eu descubro pela pessoa Aí acaba a graça do jogo, entendeu? Fica sem graça descobrir as coisas pelo jogo Qual? Nossa, que pau lá na areia Ô, eu tô com a mão Eu tô com a mão quebrada Nossa, tô com a mão quebrada Tô com a mão quebrada Ó, me lembra no hospital aí Ué, essa caixa aqui não abre O irmão Entendeu, galera? Fica chato descobrir as coisas pela live É legal descobrir as coisas no jogo Aí, infelizmente, tem que banir Porque se não banir A pessoa continua E aí acaba sendo chato, entendeu? Ué, será que é qual é o lockpick? Deve ser outro tipo de lockpick, viu, mano? Ou a casa nos dá Vamos nas mansões ali tirar a dúvida A city é do vovô A city é do vovô Aí sim, consigo entrar na PM Quero ver pegar eu no pinote, hein? Tive que banir um cara aqui, mano O cara ficava trazendo informação de outra live pra cá, mano É Wallace, não sei o que Canilha, Quintana Sei lá, um bagulho assim Wallace Da minha? Não De outra live E é chato Porque aí prejudica, né? Não O que a gente pode descobrir no jogo A gente descobre Não dá O que a gente faz live aqui? Victor Hugo deixou o like Fica ruim, galera Ou é aquela porra daquele cartão lá Ou é o... Ah, é o cartão lá, véio Vou botar gasolina que tá na reserva Melhor você botar Que você vai no pinote, né? Bota aí, ó Eu não vou nem roubar Eu só vou comprar o café Kennedy Paisal Deixou o like Tomou uma machucada, galera Bertoni Vertuer Deixou o like Eli Gonçalves da Silva Gonçalves Deixou o like Eu não consigo pular, véio Minha mão quer quebrar Usa Usa pra branquinha lá Qual branquinha? Você tem aí uma? Vamos dar um atão aqui Você dá branquinha aí? É verdade A gente só precisa entrar lá Pra pegar o dinheiro Mas é coisa simples Vai lá, vai lá Chegou 4 mil, mano FX Cuscuscas Deixou o like Ah, caralho Queria transformação Pro Enem É porque é chato Trazer informação De outra live Desanima um pouco eu Vou mentir não Que desanima um pouco Porque aí o povo Fica indo de live em live Ai, o fulano Tá fazendo isso Ai, o ciclano Tá fazendo isso Ai, vai lá Que o fulano Tá fazendo tal coisa Sabe onde você vai achar O pessoal? Vou marcar pro senhor Vai nessa favela aqui Pega o GPS aí Jesus A mata Batendo em tudo Verdade Não, não vai não Não vai não Eles nunca estão lá Não, não vai não Eles vão estar lá Eles nunca estão lá E dá pra roubar? Deixa eu ver se tem Alguma coisa Mano, que estranho Era pra ter uma Dinheiro em dobro É só chamar Cocaína só venda Alguém lavando Precisa urgente Gabriel Santos Deixou o like Vai lá embaixo Ali, ó Direita Vai reto Rodrigo Pedrosa Deixou o like Minha perna Tá quebrada, mano Tem que dar o nosso 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 Nossa, não sabe Que consultor Ô, compra a bandagem Pra ver que eu tô curado Eu vou digitar o consultor Bota aí Ah, vocês viram E nós desenrola, mano Nossa, o carro Capotou ali, ó Ô, velho Eu usei a maleta Não apareceu nada Aqui Então, ela tá fazendo Um like Senhor, alegre Ó quem tá vindo ali, ó Vem encostar aqui, senhor Fica tranquilo Teve um pinote de mobilete Isso aí nem precisa apelar, hein Pra dar fuga Verdade Olha lá, ela sai de traseira Parece um tratanzão Relaxa, meu parceiro Relaxa, meu parceiro Tô passando tudo É de que eu ir É de que eu ir Boa, zero meia Boa, zero meia Ah, o carro voou ali, mano Verdade Relaxa Vamos aí Fica legal Michael Felipe deixou o like Ó Ó Ó Ó Ó Desse lugar sem saída Ó Vai explodir no posto Ó Moleque Aqui é profissional Não falo muito não, hein Seu guarda Esses aí literalmente são guarda, meu irmão Não falo muito não Não falo muito não Ó Bateu pro de metade da vida Ó Ó Ó Ó É esquerda É mexer na escada Olha a viatura acompanhando Olha a capotou Não tem problema, não liga Como é peixe inglês? E bola Como é que fala tudo? Não vai gostar, senhor, relaxe Estamos quase no pulgo, hein, velho Vai embora Eu joguei nele Nossa, o carro tá duro Ó, parceiro, ó Ó, digita P1, galera Digita P1, galera, digita P1 Quem confia que a gente vai preso, digita P1? Quem confia que a gente vai ser preso, digita P1? Ah, dá, 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 dá Mas só quem confia que a gente vai ser preso Balotelli Júnior deixou o arque Por que eu não aposto na capuz de duro Fabiola Barreiro deixou o arque Pitoforosa deixou o arque Pitoforosa deixou o arque Nossa, se esconder P1, souza, deixou o arque P1, souza, deixou o arque Galo tem umzinho ou dali Tocando legal até, hein P1, souza, deixou o arque Ó, ó Agora é a outra, hein, é a spin Vai pro esgoto, vai pro esgoto se consegue Vai nada, vai pro esgoto Ê, boa Eles nem viram, não é isso Ele passou direto Vixe, tá vindo, tá vindo Acelera, ele tá vindo, acelera A VV vai capotar, ó É, ó Deu fuga, velho Já deu fuga, já Ah, esqueça o papo Tocla Souza é um top compartilhador Aquece o volete das fuga, meu irmão Pra não capotar, não deixa ninguém na mão Passa Sai em reto que você vai dar lá Boa, né, Romero Tá vindo, tá vindo E tá vindo, e tá vindo, e tá vindo Sério RPF, tá vindo Voltou, galera Travou e voltou, né Travou a live e voltou, né Travou e voltou Travou e voltou Voltou, galera Vai sair segundo que passada Sai reto, você vai cair Vai reto, vai reto Continua aqui esquerda É, aí mesmo Travou e voltou, galera Voltou 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 Beleza Voltou 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 Esse carrinho é bravo pra dirigir, né Porra Ainda mais comigo o piloto de dano, né Pra que? Verdade É só em reto Vai sair até o deutapapa Crachei Crachei, crachei Ai, meu Deus Meu jogo fechou Emba do túnel Agora morreu, hein, galera Leonardo Correia Deixou o like O jogo fechou embaixo do túnel O jogo fechou embaixo do túnel, mano Nossa, eu vou voltar embaixo do túnel A Venha não vai saber onde eu tô Vai ser uma bagaça Meu parceiro O jogo fechou Quando o crash é o jogo fecha, entendeu? Vamo lá Valdinei Barros Deixou o like Valdinei Barros Obrigado pelo like Tinha que tocar uma musiquinha aqui na entrada Valeu, Adriana Moe Oi, e aí, Felipe Como é que tá? E aí Julio, Julio Virmão Valdinei Barros Deixou o like Vamo tirar a manhã do like um pouco Porra, mano Nossa, morreu, hein, velho Eu vou voltar no meio do nada Nossa, olha onde eu tô Dentro do túnel Ô, velho Eu crachei dentro do túnel aqui Você não cracheou, não? Não Vamo, vai jogar super pipo hoje E agora? Na saída do túnel, onde você tava Na saída do túnel Bem na saídinha, dentro do esgoto Você tá onde? Tô voltando aí Eu aqui, ó Você não cracheou, não? Não Eu crachei de tudo Fechou tudo Eu tava trocando ideia Caralho Ô, aqui dá pra guiçar assim, mano Não dá, não? Ó, ele falou pra subir a barragem aí, ó Tô trocando ideia com o cara das drogas Poxa, tem mais favela pra baixo? Poxa, que favela grande aí, mano Olha Caralho, que da hora Que top essa favela Olha esse esgoto aí, mano Que top Eu acho que é até o cara que eu tô falando no Thor Você vai arrumar ou tá? Você tem caixa aí? Não, tenho Vou te mandar pra você arrumar Porque se eu arrumar, não vai arrumar, entendeu? Uhum A gente passa no pacotinho aí a ferramenta Buzina aí E aí, meu parceiro Que tá falando pra vocês aí no Thor Aí, meu parceiro Eu ia comprar umas drogas aí Ah, era vocês que... Vocês que tava dando fuga lá no... Era nóis, cara É, você falou que a gente tá o dedo do meu cu, né? Filha da puta E eu não enfi na... Não, não, não Tá doido, mano? Cadê? Pra quem que eu comprei a barada aí? Lá A gente tá vindo aqui Demorou, mano Essa é minha avó, Cleide E aí, meu parceiro E aí Tem da branca, da pau aí Da roxia? Vai, eu vou pegar Acho que eu vou pegar É engraçado Porque eu fui parado ali pela polícia ali E eles falaram comigo Que tinha um... Um assim... E uma senhora tentando roubar uma... E uma amostra Eu? Ok Boa noite, Elonádia Tem esse dor no caixa agora há pouco? Oi Tá como procurado ainda? Não, não Acabou o tempo aí embaixo? Acabou, já era Tempo? Ah, porque não dá pra tirar a máscara Quando eu tava com esse tempo E aí, meu parceiro Nossa, o menino morreu ali, ó E aí, caraca Você que tá vendendo as droguinha da branca aí? É, não é o meu, irmão Quanto que tem aí? Quantas você tem aí? Vixe, vai ter umas duas mil lá, cara Eu quero duas mil A malicinha Vou tirar tudo hoje do rolê Por que que serve a maletinha? Pra quem que serve? Maletinha? É, tem uma maleta Maleta Ah, eu quero umas... Quanto que vai dar duzentas? Só pra nós dar um rolê com os boys ali A velha, os namorados da velha É só chegar, quando é que tem que ligar no celular dos clientes? Do zero Pra vender? É, positivo É o mesmo esquema da outra lá, tá ligado? Pode custar? É no... no EA aí Quanto? Você quer ataca? Duzentos? Duzentos, é Eu vou rachar essa dívida aí e você paga tudo Não, você vai... Você vai em coisa aí Dá vinte mil, mano Ah, e dez mil desceu Apenas Você vai pagar tudo ou vai pagar eu? Ó, eu tenho um... Deixa eu ver aqui, peraí de novo Eu tenho pouco dinheiro, mano Vai dar cinco, ó Duzentos Quanto que vai dar duzentas? Vinte mil, cara Vinte mil? Ah, então dá dez mil aí, velho Eu tô com pouco dinheiro, vai ser dar dez mil Olha o Pix aí É um três meia Eu vou dar quinze e você dá cinco, velho Não, eu já mandei dez mil pra ele Um três meia Um três meia, é isso Aí, ó, pega ele enrola no meu necinho, velho É verdade, velho Se você precisar, a gente tá ligado, velho Ixi Deixa eu pegar lá Você... você tá com... Ô, LX Você consegue... você tá conseguindo abrir lá, mano? LX Pega lá duzentos pra nós, então É, mano, porra Deixa eu jogar um cigarro fora aqui, cara Tô fumando o jeito errado aqui É da polícia, só pra avisar Ele é da civil investigativa Ah, é É o que, LX? Nossa, tá verde Se eu fumar essa mulher É Essa é da boa, hein? Essa é da boa, tá ligado, meu parceiro? Tá ligado, tá ligado Viatura, eu chamei a polícia, ó Eu chamei o nome zero Porque tem cara traficando aqui, ó Disponha do bombeiro aí, hein? Se vocês precisarem Eu chamei a polícia, galera Eu falei, tem um traficante vendendo arma aqui, ó Ah, é que você falou pro cara enfiar o dedo no topo dele, cara? Eu não lembro disso não, velho Fala assim Não, é arrombado Eu não lembro nada disso não, pô Ele falou pra ele assim Ele perguntou se nós era médico Você falou, ei Vira aí que eu vou fazer o dedo no topo pra nós Não tô lembrado dessa sintonia aí, não, mano Deu um segundo e aparece a viatura Sério? É que ela tá procurada Eu não Ela é Estou com quatro minutos, diria o surdo Aceita dinheiro sujo aí Salve, Gilson Aceita serinha, eu tô com duas serinhas aqui Sinto o babalu mastigado Tem vibe, cara Eu te prestei meu vibe pra você fumar Pra quem? Pra você fumar, cara Caique, o Johnny, o 13 Ih, não baixou nada Meu estresse É... Tem uma rota aqui na comunidade aqui, mano Você consegue fazer ela, ô Felipe E aí, Matheus Henrique É só você Olhar aqui Sei lá Entendeu? Ferimentos Aqui, esse cara do cabelo rosa aí, tio É o Kaique Ah, eu nem curti muito você, não, cara Tá bom? Por que não? Eu não gosto de você, não Sabe aquele cara que tava dando com vocês ontem, Itaco? Sei Ele passou a faca nele, ó Sério? É verdade Lá na garagem Eu fui salvar o Kaique, o cara foi e deu a facada nas portas Quem que tava com nós ontem, velho? Por quem? É lá, eu tava dentro do carro com vocês Caique, ele falou que reconheceu eu por causa de vocês, pelo amor de vocês como a comunidade Ele achou que o Kaique era meu inimigo aí E passou o Kaique Mano, deixa eu lembrar quem que tava com nós ontem Do lado Ô, velho, você lembra quem que era? Eu tô chamando a polícia, galera Vai dar uma merda Quem tava com nós ontem? Ontem? É Eu não lembro, não, mano Ah, é o Michael lá? Michael? Nós matamos na motinha lá, acho Ah Nós roubamos ele, matamos ele É, não Ele é daí da favela? Não, não Ele é o quê? Ele é a polícia investigadora, aquele cara, certezão Hoje ele foi salvar eu lá e acabou matando o Kaique Eu dei um bicudo nele e ele não gostou, não A gente deu um bicudo nele também e ele enriou lá, mano Aí o Kaique morreu e nós salvamos ele Aí nós falamos que ele caiu de mobilete Alguém tem um lanche aí? Eu tô desmaiando Eu só tenho uma coca só, mas eu acho que não vai ter um lanche Acabou pra cheirar, velho É as barraquinhas de lanche aqui, é Caralho do X, você foi fazer? Tá com o cara ali, ó Pelo amor de Deus, cadê o avião? Quanto que dá a cada entrega dessas drogas aí, mano? Oh, esses dois aqui é irmão gêmeo? Ah, mano, o 3 tá dando mil e pouco, tá ligado? Depende E acharam o delegado, achamos É Dexter ou não? Deixa eu olhar aqui, vamos ver o cheque aqui Esses dois aqui é irmão gêmeo, cara Tá dando o dinheiro, volta E ela vai já agora Oh, não dá pra revistar, não? Nossa, desculpa Nossa, velho Não dá pra revistar, não? Me dá um gode aí Porra é essa, velho? Tá no carro aí, cara Tá aberto já Pega comigo, amiga Me dá um gode aí A lavagem tá 15% isso aqui, vocês fragou, né, mano? Baratinho Ih, não dá pra dar o coca aqui, não, hein? Caralho, o que o LG tá fazendo lá em cima, lá? De cima da onde, cara? Cadê a dorna? A dorna? É Ele tá ali bem na esquininha ali, ó Olha lá, olha lá, olha lá A polícia não aceitou, ó A gente tá achando que é o Homem-Aranha Acabei de se perder 10 mil na Blaze Ah, você também 15, 25 mil Gente, eu lembro nem falar 10 mil do Mara Blaze Uns uns 10 mil 35 Eu não posso nem falar 34, 33 Nossa, eu caí aqui Nossa, eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Deixa eu ver aí, parceiro Nossa, minha... Tocou? Joga o que dá aí, meu parceiro Qualquer coisa é a busca depois, hein? Bota no portal Não, pega ali e troca aí Eu te mandei Ô, caralho Nossa Mano Você vai perder contigo, cara Tá entrando? É, não veio pro chão, não Achei Ih, mochila cheia, hein, mano É muita... Muita bagulho, mano Peraí, vou buscar mais 68 Não é nem busca Não vai caber, velho Peraí, não Deixa eu ver se dá pra botar no porta-mala aqui Como é que é acesso o porta-luva? Põe, eu consegui aqui, ó Você tá sem mochila? Já tá sem mochila Peraí, eu peguei 67 aqui, ó Mano, tem 44 aqui dentro do carro Deixa eu botar mais Já botei 65 Pode buscar, é Não, pode buscar Pode Vai cheirar até amanhecer, hein O bom é que ela faz correr, né, mano Vou até pegar umas três aqui pra mim Faz correr? Porra Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí Não, não tem efeito, não Oi Não, eu tô enxergando nada Não faz correr, não, essa porra Não faz correr, não Tá com fome? Tem barraquinha aqui atrás, aqui, ó Você tá com fome Ô, velho, não tô enxergando nada É doida? Cochilei uma pamonha Onde que é? Me leva aí Deixa o carro que só tem ladrô aqui, cara Pega a esquerda, esquerda, aqui, ó Cuidado do degrau Ó, falei Ué, essa droga não faz correr mais não, mano? Não, mano Ah, fica a mochila cheia, cara Caralho, adeus, ia lá pra longe Fica a mochila cheia Eu tinha até esquecido que eu tinha que levar os seis aqui Dá colete, ô, Takashi Nossa, é verdade, hein, mano Nossa, eu caí lá embaixo Caramba, dá um tantão de colete, cara Caramba, dá um tantão de colete Nossa, dá muito colete, né Aqui, eu pego o lanche aí, ó Vou dar o quebrado Oi? Cadê o Nuno? Não sei, não Não Vou pegar mais uma farinha aqui Dá licença aí, rapaz Só vou conversar aqui Eu não cabo mais na minha, não Não cabe mais na minha, não Fudeu, mano Vai ter que buscar o carro Cabe na minha aqui, eu acho, ó Como é que acessa o porta-mala? Ô, velho, tenta pegar o resto aí agora Não dá, não tô cheio, né Ó, sobrou sete, velho Seis Deixa eu ver Deixa eu usar uma aqui Não, de dentro, de dentro, não vai? Aí, eu botei, vai dar pra pegar tudo Conseguiram? Conseguiram? Consegui Como é que faz pra vender? Só chegar no Paulista lá Ah, da colete Qual que faz correr? Qual que é a droga de fora? Ô, sobrou duas só Pega aí, velho Não dá Ô, qual que faz correr? A droga que faz correr Cheira essa porra aí Cheira essa porra aí Dá colete Consegue pegar do chão aí? Não dá pra me levar Cheira, pô Leva até o garagem lá Que eu te passo lá Não, depois não é Pega aí, pô Não, cheira aí Cheira aí, cheira aí Vou cheirar Cheira duas, pô Ah, tá Ó, já cabe Já cabe uma aqui, ó Já dá um cheirar um Eita porra Cadê? Três, duas aqui, pô Bota no chão aí Alguém vai botar um ovo aí, hein? Nossa, já tô Com a pele grossa aqui Caralho, não consigo pegar, moleque Esse carrinho do Mr. Bean Maneiro, hein? Esse carrinho da hora, meu parceiro Peguei, velho Nossa, dá muito colete, mano Dá muito colete Muito colete Vou colar em alguma faca? Ainda não sei, viu, Joelito? Acho que não, mano Acho que no momento eu não vou, não Eu vou colar em uma facção No Bela Vista lá, mano Tô sofrendo de sede Ô, só que é o seguinte Diminui a sede do bagulho Nossa, eu morri A sede vai lá embaixo Morri, vamos comprar água ali, rápido Eu badei uma coca aí pra você, ó Ih, meu carro quebrou Não consigo dirigir ele Enquanto tá zoado Enquanto tá cheirado Ó, eu caí, ó, eu caí, eu caí Aí, aí, ó Começou, olha Tá, eu fiz o que nem tijolando, velho Ô, velho, desce do carro aí Pega essa joga aí Aí, valeu, rapaziada Vai tomar ele, vindo de drogas É isso, velho Nós, tamo junto Demorou Vamos comprar água ali Que eu tô morrendo de sede Eu não tô vendo nada, velho Ali, ali, vai lá Vai reto, vai reto aqui, ó Vida pra, ali, ó Esse bagulho azul, hein Toma um café, cara Nossa, vizinho Que problema Não, não foi Não tô batendo de propósito Não cabe a água, velho Esse é o gato Vai tomar chumbo, vai tomar chumbo Senhor, é, senhor, tá tranquilo Não, vai, senhor É, senhor, na moral, senhor Não tem nada de errado, não, senhor Vai, vai Vai, desce Desce Eu vou descer, senhor Nós que aguentamos, os caras estão vendendo droga ali em cima É, cara Só quero a véia, só quero a véia, vai Não, mas eu não fiz nada, cara Nossa, senhor Não tem nada de errado, não Ela vai pular pro P1 Entra no P1, rau, 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 valeu Ah, velho Senhor, não tem nada, não É o que tinha o meu 9-0 aí Que tinha uns caras denunciando lá Então, só que a coroa aí A coroa Ela Fez um serviço na mecânica Saiu sem pagar E o mecânico lá Falou que dois rapazes Chegou em seguida lá E furtou o guicho dele Ah, eu sei quem foi Sabe quem foi? Quem foi? Foi ela Ela e eu Foi ela e eu Eu não tenho nada Tô limpo, mano Eu que denunciei Os caras estavam vendendo droga Ali em cima Não, tá tranquilo Não, o guicho não pegou não Não roubou não Nós só pegamos o emprestado Nós só foi É porque assim, senhor O carro tinha capotado Ela falou Tenho uma ideia E a gente pediu emprestado Lá pro mano No guicho, entendeu? Mas não foi um roubo Nós pegamos e roubamos Ó, a gente vai te conduzir Pra delegacia Lá vai ser convocado O dono do veículo E aí Ele vai apresentar A versão dele Que é totalmente diferente Dessa que você tá contando Certo, senhor E lá O delegado lá Toma sequência lá E ciência do fato Aí, senhor Vamos pegar ela, senhor Eu falo que Aí, senhor Ela tá cheia de droga, mano Você Me soltar e falar assim, ó Eu não vou correr não, senhor Você pode confiar em mim Eu falo que você me liberou aqui Mino vai te soltar Mino vai te levar Vai pra delegacia Aí, senhor Deixa eu Vou lá, entendeu? Ó Liga pra ela aí Fala que a gente deixou você sair só Mas ela vai vir a viatura de noite, senhor Hã? Fala pra ela vir Só pra gente trocar ideia Ah, vou falar pra ela aqui Vou dar a droga Ô, velho Me pega aqui Eles foram embora Não é, não é não Pode vir E a droga, mano? Pode vir Eles foram embora Me pega na frente No bagulho da água Eles queriam você Mas foi embora Deixa eu tomar água aqui Que eu vou Rapidinho Pode tomar água Não dá pra tomar pra você Agarrado Dá Não dá, juro por Deus Dá não Vou correr não Agora deu, ó Peraí, peraí Não deu Cancelou Vai Agora deu Ela tá vindo aí, senhor Não vai entrar não No carro não, senhor Pronto Tá vindo? Tá vindo aí, senhor Aí se você esconder a viatura Ela coisa lá, entendeu? E aí, bora, Billy? Esconde aí Esconde aí Que eu Eu armo pra ela, senhor Esconde lá Que eu armo pra ela Vai, vem, Billy Vai, Billy Eu não vou Eu não vou zoar não Eu vou ferrar ela Pô, confia em mim Vai lá Tá cheio de droga, senhor Que eu tô apresente Tá Só que se ela vir a viatura Ela vai embora Vem, vem, Billy Vem, Billy Rapidão Peraí, peraí, peraí Ela tá encostando aí, hein É, senhor Vai, vai, vai Eu tenho que largar ele aqui agora Larga ele, larga ele Ué, você não tá aqui na água, não Não, não tô na água Vai, Bilão Cá era Encosta ali Encosta ali na água ali agora, vai Na água? Fica de costa aí No bagulho da água aí, vai Ah, ele É, ele é burro pra caralho Ô, vé Eles me deixaram algemado Eles me deixaram algemado Me algem Ai, oxi Tô algemado, senhor Ô, vé Me carrega Ô, vé Ô, vé Você me deixou algemado Eu tinha dado a bicuda nela Tinha Eu não ia subir não, senhor Deixa eu ver que eu dou o bicudão nela Vamos trocar ideia na moral Vai, atira, 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 atira Ô, vilão mole do caralho Vilão, em vez de atirar Ô, vilão mole do caralho Mano A véia deu um bicudão Já era Isso não tava nos planos não, hein Pô, me deu a tira na véia, cara Mano, a véia deu um coice Você tá na minha linha de frente aí, mano Como é que eu tirava dois caras na minha frente? Dois caras na minha frente com a tira? Deu um bicudão no policial Caralho Caralho, tomou um coice, véi da véia Mano A véia tomou um Deu um coice nele, véi Um coice Caralho Nossa, mano Essa foi foda, hein Eu vou perder tudo a droga Nossa Nossa Mano Essa foi engraçada agora, hein Mano Tá pertinho de você, senhor? É, não É, pode ser aí Fica aí, foi Boa Mano Essa bicuda foi muito boa, mano Essa bicuda foi muito certeira nele, mano Na hora que ela levantou a perna pra te chutar, eu ouviu a jibóia Vamos lá Caralho Isso aí é agressão, senhor Segura aí, segura aí Ela vai tomar tiro que ela nem vai saber doente dele Segura aí, segura aí Mano, eu desacreditei, véi Eu nunca ia imaginar que ela fosse chutar Que coice, véi Mano Que coice, véi Nossa, véi Muito bom, mano Mereceu Nossa, véi Agora é filha da mãe, mano Ai, ai Que coice, véi E aí Vamos lá Muito bom, velho Acho que levantou a perna Deu pra ver a trança Senhor, cara que ela levantou a perna Eu vi a trancinha Tinha uma chuquinha Tinha uma chuquinha amarrada Tava pra trás Caralho, toda vez eu vou preso hoje, cara Tava, tava mais atrás Tava amarrado pra trás Tava amarrado pra trás Ô, Billy, quer chamar a vítima aí? Lá da mecânica? Não, não chama não, senhor Hã? Chama a vítima não Não, pode chamar, pode chamar Se reconhecer vai dar ruim pra ele Nossa, velho Com a bunda colada assim Mano, a vítima vai me conhecer Vai me reconhecer, velho Fala, chefe, beleza? Ih, ó lá, atendeu o telefone Ó, rumado Vira pra parede, gente Vai lá, adianta lá Rapaziada Tem uma véia aí no ATG branca A desgramada me deu um coito na moto Quando você prendeu o cara ali Deu uns dois tiros na lazarenta Mas não matou não, tá? Boa tarde, Charlie Caralho, o polícia tá invisível ali, mano O polícia tá invisível Mano, tem uma arma burrando aqui Não tem a bem aqui, ó Não, tô vendo não Tem uma arma Oxi Ele tá com a roupa Invisível Não, tá aparecendo aqui Que tá carregando o celular Se é que você me entende O celular dele nunca é carregado Ô, Charlie O policial, você viu? Tá invisível Tá invisível Ô, Billy Peraí, clica na primeira lá Na primeira lá Opa, o que que houve aí com ele aí, ó Caramba, o cara tá invisível, brother A gente vai só Peraí, encosta lá na parede lá, vai Encosta lá na parede Com toda certeza Com toda certeza A droga tá aqui, ó Você tá vendo a gente aqui? Tô vendo vocês aí Mas nós não tá te vendo É, já abriu um ticket já, cara E aí o rapaz Eu não tô conseguindo bater ponta É o Alberto O rapaz tá em 24 ali Tá, não Tá Coloquei Confirmou Já era Não, ele confirmou Ai, como é ruim ficar na DP, cara Ah, e como é ruim ser preso A vítima tá vindo me reconhecer Eu, cara Não acredito A vítima do roubo do guincho Tá vindo me reconhecer, sabe A vítima do gol Ô, Charlie Oi É que eu, putz A gente não tá te vendo, mano O rapaz tá em 24 Oi Eu tô ouvindo um carro aqui atrás Atrás? É Eu acho que ela tá aí Eu tô ouvindo Copom, se tiver alguma viatura no QTH aí Da Delta Papa Dá um 360 pelo Delta Papa aí Que possivelmente tem uma Uma miliante aí Participar Com participação do Do Num furto aí E o indivíduo tá na cela aqui Possivelmente a mesma vez fazer Vê aguardar O rapaz aí Acabei de ver o veículo Lá do outro lado Lá da coisa Passando na Pela janela ali Olha Ele roubou aí Eu confesso, tá? Ele roubou o guincho do mecânico Aí junto com a Com a Com a velha aí É Silvanete Berengola, é isso? Isso, senhor Tá com a Silvanete Berengola E aí Ela se evadiu aí Do local Do local Onde a gente achou ele E posteriormente aí Caralho, abriu a porta da Ô tio, ô tio Lembra que você impressou Boto com nós Aqui ó, meu tio Aqui ó Já pode ligar lá Pro bagulho que vem de planta Lá que a samambaia fugiu aí Que porra é essa Libertar o coqueiro Libertar o coqueiro Entrar pra lá fora É difícil, né, cara? Libertar o coqueiro aí Da onde são essas pragas? Ele junto com a Cibonete Berengola Ele aplicou o furto lá Cadê o civil? Cadê o civil? Da onde saiu essas pragas aí? Tira o gema aqui, ó Tira o gema aqui, ó Tira o serviço E posteriormente Tira o gema aqui, ó Tira o gema aqui, ó Tira o gema aqui, ó Tira o gema aqui, tira Tira o gema aqui, tira Se eu tivesse o contato da velha, eu ia falar pra ela dar um pau nos caras. Oi, senhor. Onde é que foi para o camarote? Não, nesse exato momento não, a gente só fez a abordagem... Senhor, eu levo vocês lá, senhor. Eu largamos ela ali no Globo News, Globo News, senhor. E o guincho? Tá na Globo News. Que lugar da Globo News? Abandonada, velho, largou lá, bem ali dentro da Globo News. Tá, ajuda a nós aí que a gente, que a polícia dá um... Não, senhor, tô ajudando aí, tô coisando aí. Olha no colete, polícia do colete. Repentiu, amor. Chega aqui. Um instante, um instante. Tranquilo, Thiago? Sim. Tá ocupado aqui. O rapaz já tem uma ficha extensa aí já. É, pelo que eu tô vendo aqui já, bem grande mesmo. Mas eu sou bem tranquilão, senhor, em caso. É, colaborou, colaborou com a equipe aí, viu, Charlie? É. Verdade, senhor. Mas ó, eu quero saber mesmo se aquele guincho vai tá lá na Globo News mesmo, hein, mano? Juro que ela largou lá. Eu quero falar com o colete. Manda uma viatura de vocês ao QT e do QTH e... A ver a sua situação aí. Se procede o que ele diz, a gente dá uma canelada aqui e a gente devia pra ele, tá? Mas faz tanto tempo, né, senhor? Às vezes alguém já roubou, né? Já roubou? Desculpa, já? Faz muito tempo já. A primeira... A primeira é que vai, minha abelha. Então a gente vai na tua. Verdade. É, eu concordo no que ele tá falando. Mas tranquilo, a gente informa vocês aí posteriormente, tá, ô, Charlie? Eu quero cocaína. Pois, tio. Enquanto eu vou deixar ele... E eu cheio de cocaína, ó. Ô, tem Charlie. Eu não tô vendo tanto. Tá invisível pra mim. Não, mas fica, fica... Aí, senhor, não deixa eu cozinhando, não, que se eu cozinhar muito eu vou queimar. Ô, do colete. Ô, do colete. Ô, tio, que tá cozinhando. Mas aí... Se você ver aí posteriormente aí, ele sai... Ele vai... Vai na de custódia. Ele vai assinar no mês, né? Pensa, eu não podia perder a piada, assim. Se você achar o veículo lá, ele... É, é... Mas pra adiantar o meu serviço também, e o de vocês? Tem como mandar uma viatura de vocês lá? Vra em Guaiceio? Ixi, tá difícil agora, hein? Tá difícil aí agora? Tá. Eu vou ter que fazer o seguinte, então. Como ele tá preso e não pode vir da citação, então, simplesmente vou ter que mandar ele pra lá, tá? É. Só que eu vou dar uma aliviada pra ele, tá cooperando pra caramba aqui, tá? É. Achou? É que pelo tempinho também que tem... Pode ir... O guincho já pode tá num instacionamento. Pode ter passado e recolhido também. É verdade. Positivo, positivo. O senhor Takashi tem uma ficha bem grande. Senhor, a minha ficha é bem grande que é de acordo com o tamanho da minha dignidade, né, senhor? Procede, procede. Tá ligado? Positivo. Malandro, falou difícil agora, hein? Verdade, senhor. Bem, eu vou mesmo. Eu te acordo com o velho. É, tô ligado. Vamos lá. Para lá, Bilão. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, aí. Valeu, valeu, hein? Valeu. Valeu. Valeu, do poliante. Ô, do poliante. Vou dar só uns quatro meses aí, tá? Beleza, senhor policial. Tá, show. Vai me dar 4 meses só, senhor, agora? Só 4 Vou lá pra cadeia Ainda bem que aqueles comédia não veio me reconhecer, senhor Espero também, valeu Valeu, senhor, vou pra cadeia Tô na cadeia, vem me buscar Ih, bugou ou não? Tô na ADP, ô, na ADP não, no presídio Boa noite, Henrique Galera, falta 5 pessoas, deixa o like Eles nem revistaram, eu tô cheio de droga Eles nem revistaram Eu vou vender droga aqui dentro da cadeia Ô, Clayson, aguenta aí, não fala no rádio ainda não Tô aqui, na cadeia Não, não perdi as drogas não, galera Aqui, elas aqui, ó Tá ligado, né, parceiro? Olha ela aqui, ó Nossa, os caras bobearam, hein, não revistaram eu, mano O cara moscou, velho É, na cadeia Mano, os caras moscaram Mano, os caras moscou, não pegou, não revistou eu Eu cheio de droga Nossa Eu aposto que você capotou Tô liso, galera Aqui, ó Aqui, ó Nossa, já tá bom que essa espinha é verde Já joga ela no mato ali Mano, essa espinha é muito boa, você não tá ligado Vamos buscar o carro, o Clayson Ah, ela tá indo buscar tudo Vai capotar, vai capotar, ó Mano, você deu uma bicuda no polícia, velho Você gostou, né? Desacreditei, velho Ele ficou rachando o bico Ele muda a voz, cara Eu vou arrumar uma pavela, eu acho que eu vou arrumar uma pavela Pô, tem um cara mó bagunceiro lá na cadeia, lá, viu? Ele é do colete Tava falando bem assim Ele é do colete Tô no Rio de Janeiro aí com a voz fina Ah, eu tô passando em frente ao DP agora Aqui, ó Olha lá, olha lá, ó Entra ali pra você ouvir a voz dele Ouvi lá, ó Olha o colete Só duvido roubar o filho da viatura Duvido Você vai me deixar aqui Não vou, não vou, não Vai lá, vai lá Eu acabei de ser preso Vai lá, vai lá, vai lá Você é mais corajosa Não tá não, eu não quero nem saber de você Vai lá Você não tem coragem Eu ia falar que você é coragem Cara, esses PRF é ruim, viu? É, Charlie, tô falando É, Charlie, tá roubando aí Caralhozinho, eu vi na hora, moleque Los carro, velho Tinha um cara lá e aí, colher E aí, colega E aí, colega Vamos vender as drogas lá pra ver Quantos que dá Ainda bem que você não tem a chave desse carro, né O quê? Ainda bem que você não tem a chave desse carro, né Não, não ia antes lá Não, eu só peito das drogas, viu, sim Na verdade, ele não ia nem revistar, né Os caras É o que ferrou Os caras da mecânica Ligou pra polícia Falou que nós roubamos o guicho deles Nós podia ir lá devolver, né Vamos comprar tênis Vamos comprar tênis Tijolo, vamos regaçar lá, mano Vamos aí, vamos aí Não dá pra botar bomba na viatura Eita Ai, eu abri o celular, né Mano, olha essa espinha Dá muito, velho Cê é louco Vou passar sapato já, mano É, eu vou passar sapato de jogo Ai, foi mal Foi mal Foi mal, fiz o querer Tô com a mochila, vê, é cheia Vé, pega umas aí, ó Vende umas drogas, cara Não, pega umas aí pra me ajudar aí, mano Manda aqui Pega o pacote Ah Cê tá comprando o que é isso? Sapato? Eu queria comprar, ele queria ter ganhado dessa forma Estourou o vidro do carro aí Estou conseguia comprar? Dá essa patata dele Deixa, dá essa patata dele Não importa, tem que mudar essa patata dele Vai, vai, vai Esse carro é do Caio Vamos, esse carro ele cai Vamos lá Crash aí Vamos lá na mecânica Olha o sapato Vai ficar gastando Dá uma guarda de gastar, véi Vai, 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 vai Não, tá batendo a biela, cara Tá batendo a biela, vamos comprar um bagulho de arrumar ali, ó Esse bagulho de tacar sapato é muito bom, mano Não dá essa patata, não, velho Não acerto, ó Nossa, eu morri Eu morri, mas tô viva Caralho, essa é minha regação, mano Sério Vamos prosquitar, vamos prosquitar Nossa, mano Tô na merda, moleque Ai, ai, ai Toma acerto, toma acerto Se eu me desisto na parede, cara Eu tô com a vida na merda Ai, 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 ai É o canal até Meu Deus Nossa, acabou um feio Calcal, tô pagando Tá ficado Minha barriga tá doendo Minha barriga tá doendo galera Você não tá ligado Minha barriga tá doendo Minha barriga tá doendo Ai eu tô passando mal O vovô fica na minha live direto Ele vem arrumando Ela vai tomar advertência na hora Vou arrumar o Abacadão Arruma aí Pô voltava da minha live Eu vou te dar advertência É sério Ele falou Já pode falar pra ver Vou assinar lá Não virou o carro mano Mentira Tá metendo doido O carro não vira quando bate Passei mal até Vamos lá na mecânica Ela vai cobrar o cara logo Nós tínhamos que arrumar um carro Olha lá eu falei Ele tá aqui mesmo Ele tá aqui na live Pode parar Pode parar Parou mano Moça Tudo bem Desce do carro com a mão na cabeça Vai pra trás do carro Desce do carro aí Desce do carro aí com a mão na cabeça Vai pra trás do carro Vai pra trás do carro Vai pra trás do carro É um assalto Eu acabei de sair do hospital Moça A gente A gente A gente não vai te roubar não Moça Pode abaixar a mão aí Pegar o sapato A gente A gente vai te ajudar Você tá precisando de o que? Chulé de uma meia Você tá precisando do que? Não Tô só fazendo minha grana aí Ah você quer ganhar dinheiro? Sim Então cola com nós Chega aí que você vai ganhar dinheiro agora Chega aí Pegue esse táxi aí Táxi não dá dinheiro O que dá dinheiro é a vida louca Ou você quer trabalhar honesto? Ah mas é porque por enquanto Eu tô no honesto sabe? Não ó Vou te dar um dinheiro aí Quanto você tá precisando? Toma aí É Não tem um com dinheiro Tipo ah Tô precisando de tantos Eu tô tipo fazendo pra... Ele me deu essa patada Eu imitei um porquinho aqui É eu vou te mandar um dinheiro pra você aí moça Seu nome é Imocré Seu fix aí Seu fix É o 378 378 Ó Vou te mandar um real Lena Moretti Te mandei o dinheiro aí Lena Caralho Valeu Tá precisando de mais alguma coisa? Não só isso Eu vou te derrubar o sapato Que ela te roubou Viu? Dei mais um pouco também Que ela te roubou Que ela te roubou Que ela te roubou Quer zonar o Lolo? Que ela te roubou Que ela te roubou Que ela te roubou Ó essa daqui é da boa Caralho Vamos passar o poste Vamos passar o poste O meu? É 378 Eu duvido que você dá essa patada na minha avó Ela não pega Ela não tem coragem Dá-lhe dá-lhe Você não tem coragem não Como é que tira da nossa aí? Essa daí é nova de RP Que RP? É assim ó É assim ó Que tira da boa Não mãe eu sou nova na cidade Tá ligado? Eu vim de Nossa Nossa Você precisa ir no hospital aí? Nós tá aprontando Se você for corajosa Você vem aprontar com nós E nós tá ligado Que você não é corajosa Você não sabe? Não tem cara de Não tem cara de Você faz um pouquinho mais de tempo aí Você não tem tempo pra nós Eu ia ficar acordando uns 10 minutinhos Verdade Vai lá Lena Lena Não, eu só tô te mostrando Que é o número 34 Cabe no seu pé aí ó Vai lá Lena Bom trabalho pra você viu Eu joguei o sapato Rompeu o sapato dela Mano, você não perde velho Você não consegue Ficar quieta Ai, ai Deixa eu falar Eu vou passar a bote Eu vou criar Olha a turinguissada Ali em cima Ali da coisa ó Ih, cheirei uma farofa Fiquei Todo turu O cabo mente ruim Pega o número dela Vocês são foda Aquele super baruel Ô, quantos likes a gente tá aí galera? O guincho não tá por aqui não velho É que eu não tô enxergando nada Mas o guincho não tá por aqui Que nós não largou É, nós não largou por aqui Não lembro Procura aí que eu não tô enxergando nada Vou lá no mecânico Cobrar a fita lá mano Você nem sabe onde é mais Eu nem sabe onde é mecânico Ótimo o sapato Com quantos likes a gente tá aí galera? Vocês sabem me dizer com quantos likes a gente tá? Na verdade nós vamos roubar os pneus deles É, nós vem Roubar o pneu dele velho Vou pegar a minha chave aqui ó Então vamos na surtina mano Vamos na moral Vamos desembarcar antes É, mas ele já não tá mais aí não ó Aí ó Abre a porta aí Dá uma sapatada e corre Aí, abre aí Não é, não abriu? Deixa eu ver se essa porta tá abrida aqui ó Não tá não Pera aí, deixa eu ver Pera aí Ó lá, lá, lá É, pera aí velho Chama o cara lá pra tocar aí dentro Pera a porta aí Tem que encostar bem na porta Ê parceiro Cadê a minha Aê seus vagabundos Cadê a minha Dá-lhe neles Aê seus vagabundos Cadê a minha caminhonete Eu não Sai na boca Eu não denunciei vocês não Você denunciou nós Não, não fui que aguentar Ele pediu se eu queria ir lá representar Eu falei que eu não ia É a velha que roubou sua caminhonete Ela roubou Eu vi vocês roubados, graças Foi ela Foi você que foi dirigida Foi ela, ela mesmo Foi ela, foi ela, foi ela A velha pegou E aí seu guarda Tá vendo aí ó Cabe a caminhonete cara Os cara tá batendo aí Nós E aí seu guarda Eu tô com 30 cocaína Eu tô com 30 cocaína Desgraçado Eu tô com 30 cocaína O carro tá quebrando ó, nunca vai pegar com aquela bosta ali, nunca, já foi ó, já foi, já foi de o carro não, ai ai, eu não tenho kit, eu não tenho, uma kit, eu errei, tô nervoso, peraí que eu tenho, né? Nossa galera, morreu agora! eu tô preso de novo velho e jogar a droga fora e aí Ai, ai, mano A gente só apronta, mano A gente não quebra Por isso que eu tava batendo Porque aquelas grades, elas costumam quebrar Quando você bate Mano, as grades não tava quebrando, véi As grades não quebravam de jeito nenhum, cês viram? Mano, minha barriga tá doendo Tanto que eu dei risada já Tá tudo bem aí, galera? Você quer me entregar, né? Você me entregou? Você deu fuga? Tá atrás de nós, mano Tá aonde? Cês tão a pé? Tá aonde? Na praia, aqui no mesmo lugar Antes cês deram fuga O PRF tá aqui ainda Vou roubar o carro Vou roubar o carro Eu tô seco Eu roubei um carro aqui Cês tão a pé Cês tão a barragem? Não, não, não Aonde? Onde cês tão a pé com cês aí? Oi? Pera aí, pera aí Eu peguei um carro emprestado do Batman Esse é legal esse carro, galera Tô indo aí Pera aí As grades não quebram, mano Vocês não tão aqui, não? Vem aí Você está no hospital? Beleza Mano, eu vou ter que fazer isso Vou ter que fazer isso, mano Cheguei, galera Eu caí no carro sem querer Fui mal Minha prenação é quebrada A grade do bombeiro não quebra, mano Caralho, mano Nem pra explodir um posto pra matar eles Ei, vagaburro A Rocan não pegou na reta, mano Ah, também esse carro anda pra caramba Ele também tá pelando esse carro aqui, mano Nossa, nem pra explodir o posto pra matar eles Tá lembrando que deixo claro Que a gente brinca entre nós, tá, mano? A gente não faz isso com as pessoas Nem nada A gente brinca entre nós Então eu deixo claro Que essas brincadeiras aí É só pra gente Que é íntimo A gente que tem intimidade já De brincar faz tempo Então a... Ih, a cidade caiu Então a gente é bem íntimo, tá Então a gente brinca entre nós Nossas brincadeiras é só entre a gente A gente não faz isso com a polícia A gente não faz isso com o player nenhum Tá bom, galera? A cidade caiu Eita Ô, sucateou pra vocês também? Não, olha pra fazer Nossa, eu tava ali e do nada Voltou com tudo Vamos correr a pé Vamos correr a pé Vamos correr a pé Vamos correr a pedra aí, né? Fala, mano Vem, vem, vem Ah, era pra correr No meio da favela, né? Calma, calma Vai, vai Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vamos Vem Vamos Vem Vamos E aí o cara tirou para matar velho eu tô agachado aqui dentro eu tô agachado aqui ó eu tô aqui ainda deve tocar Bora e eles não tem café eu só tinha um café só tinha o café galera vai boneco Corre 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 Nossa ele passou por mim não me viu Nossa ele passou por mim não se viu mano pelo menos esse aí tem morta né E aí cai lá embaixo cai lá embaixo me achou eu sou vagabundo aí senhor não tem nada a ver com isso não fui sequestrado e aí eu vou me achar que tá na mão aqui eu achei dentro é calor velho o cara é de outra cara que você correu senhor nós tá no erro aí certo assumiu bem ó vou assumir o Bócio e nós tá no erro ai meu não já fui preso seis vezes hoje velho ai Jesus galera fui preso seis vezes já mano sabe o que é isso seis vezes ali no mato escondido tava cagando senhor ali no mato escondido eu vou botar na viatura três vezes eu fui preso hoje três vezes abre a viatura aí já abri já abri vai botar vai botar ia ó minha avó ali vai se matar senhor oi? olha ali ela ali minha avó ela vai se se matar ó lá ó nossa você podia me desalgemar eu levantar e se algemar de novo só pra mim não andar agachado eu levanto não não vou pode copiar não vou não pode ficar de boa não perdeu perdeu pronto não vou correr não isso é feio mano consigo consigo mudar de cidade que hora? se afasta da beira viatura bonita hein mano bem grandona ela viatura grande bonita eu vou pendurado aqui senhor tomando no ar da hora a viatura hein mano é uma ford ranger é uma ranger é leva o lindos ali pra perto ela quer ver os metros senão ela vai desligar bota aí bota aí não pera aí tem que é aqui? não 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 lá embaixo lá embaixo lá embaixo acompanha os dois aí acompanha o o que que a véia tá arrumando ali? ele falou pra descer que lá não dá ela não tem coragem não senhor ela não tem coragem não senhor ela não tomou o remédio hoje senhor eu ia derrubar a véia eu ia derrubar ela galera eu ia derrubar ela mano mas deixa pra lá na frente da viatura na frente? tá eu ia derrubar a véia lá embaixo mas eu tô algemado se lascou hein Moscou hein véia Moscou Moscou véia nossa se lascou véia bora 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 Moscou véia Moscou fio o policial é treinado é cuidado com as palavras galera que o facebook tá dando banho com as palavras proibidas sabe tem umas palavras aí meio tenso mano sabe quantas vezes eu já fui preso hoje eu já fui oito vezes você é louco oito vezes seis vezes meu deus eu não entendo mais ele já foi preso cinco vezes seis eu não tenho cidade mais não iguinho tem menos desce lá no posto e é pra ter sido pois eu avisa aí caralho vocês não amam vocês não amam a sua avó nem se jogando em cima dessas alturas vocês se jogando devagar tá doer então cara eu vou pegar vocês depois vocês não tem um pingo de consideração aqui pra você ó tá ouvindo você é horroroso cara a polícia da moto bateu em nós e atirou em nós tava gravando um áudio aqui galera boa noite 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 deixa o like quem chegou agora compartilha aí os menores aqui é perigoso hein cara que vídeo de droga eles viam de cocaína essa moto é a Bia que tá aqui ó a moto da menina que não deu dinheiro ó ela veio com droga cara mano você derrubou o roca mano bem que você falou que ia matar eles hein não negativo dá uma volta o roca precisa meio de fez o cerco errado e aí Michael caralho você só ferra você só ferra nós já tudo só que cheio pensou que ia se jogar né é e o policial bem treinado pegou e grudou na peruca da velha ela não ficou muito perto da beira senão a chapa é cair da boca dela e aí pergunta pro Bia não se ele quer cópia da chave da cela nossa pessoal vocês tem pneu aí vocês conseguem colocar um ah beleza eu tenho também se quiser eu não posso colocar depois ali na espinha aí lá não deu outro papo pega aqui já é tá no chão se quiser fazer o comboio a 30 de velocidade se a IPM vai fazendo batedores pra vocês se faz o comboio pode ser tá com ronco brabo hein cabelo da velha tá pra fora galera nossa mano 6x1 Portugal ganhando a Suíça o que tem que metalizar ali nossa 6x1 galera ai meu Deus 6x1 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 4x1 cara falta 12 likes pra 1300 quem vai deixar o like ai faltam 12 12 pessoas clicar no likezão pra bater nos 1300 likes a música vazou ai sério nossa foi sem querer a música, mano. Eu fui olhar um vídeo aqui e acabou de que vazou, aí. A helionária falou que você alinsteu. É verdade. E é assim, senhor. Quem te voltou foi o pescador. Oito likes pra bater no... Me interessantes. Oito likes. Olha pra mim aqui, aqui dentro. Eu tô vendo. Faleceu. Bola gato. Vazou, foi mal. Parece que nós estamos no rock pesadão, moleque. O cara caiu de moto. Nossa, matou o bilhão. Mano. Que isso, mano. Vai ter que ultrapassar, mano. Ele caiu lá do outro lado. Olha lá, ele anda com o barulho. É, vagabundo. Porque cai live. A música da direita autorais e derruba live. Agora ele ia morrer. Esse aí ia morrer agora. É, eu sou o barulho da rádio paçoca. Os caras aqui, ó. Os caras da rua mesmo. Os caras aqui. Quem tá aqui lá que tá na roupa? Da rádio o quê? Da rádio o quê? Da rádio patruda. Ela falou rádio paçoca, senhor. Ô, fala em rádio paçoca. O José tá de delegado? Pra mim deixar uma pessoa careca, não é demais. Ah, você não tem coragem. O José tá de delegado? Não sei. O José Cavalcante? Não, se o José não vem, o Lucas vai, então. É o Alex. O Lucas acaba junto com o gás. Ih, meu caro. Minha barra tem um... Nossa! O Alex se roupeu doidão. Ah, não, não é treinado. Bota um like pra mim, 300. Uma pessoa deixar o like. Não, não é treinado. Ui, ui, ui. Brava 05 na rede 04 Vai falar no rádio, hein? Não, não, fala aqui A rangeria é bonita, hein, velho Ah, essa rangeria é bonita, né, mano? Bem bonita, é a da PRF Pronto, soltei, senhor É bonita ela Muito louca Ontem foi mais engraçada a live, hein, mano Nossa, ontem a gente rachou o bico Sinta aí Fica abrindo a boca assim Mas nem é sono Toma aí Levanta a mão, tenta levar a mão Não dá Eu tô com a mão pra trás com você? Não, peraí É, famosão aí É, famosão aí, hein Não dá pra trás com você? Agora tá Ah, mas nós nem conseguimos vendo os barulhos, cara Só manter aí pra segurança só Não sai da cadeira Ai, ai, eu não aguento mais E ai, Cauã, 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 Cauã Não revistaram eu ainda Caramba, quem ficou com isso da RTM que eu tô fazendo? Eu vou fazer essa emoção desse Caramba, foi sem querer Eu, sem brincadeira Não, só pra segurar Eu mentalizei, sabe, pra mensagem, entendeu? Eu, por exemplo, eu comecei o W, A, Deus É, eu me融o Tá, relaxe Tem que sair dessa vida Ô, véa SP Falou Com o sicherão de novo Será que é bug severely Ative o sininho de novo torceijo Digita exclamação notified aí no chat Para ativar de novo Caramba, a Carolzinho me segue há 5.05 dias Nossa, já é da família Já é de casa da família Já pode Passar o final do ano junto Natal, família Vai morrer, hein Demorou É só digitar esse comando Que o Vinicius digitou Follow wave Ele me passou Eu fui preso seis vezes Eu não Ele passou Opa, deu um baile na Carol Senhor Minha situação não tá legal hoje não Já fui preso oito vezes hoje 587 vídeos Vou mudar a partir de agora Tá decretado, senhor Eu vou roubar no centro Eu vou roubar no norte Eu vou roubar no Guarulhos agora A gente vai roubar na nossa área Aí não O norte é a área de vocês, senhor Sim, sim Eu vou sair É, eu vou sair na minha casa Eu vou sair da baile Ô, Gita, fala o EJ aí, ô Júnior Pra me ver quanto tempo você me segue aí, mano GSM, pô Tô vendo aqui o dia azul Ah, dia azul, verdade Gita, fala o EJ aí, ô Júnior Sargento Júnior 198 dias Quero ver o Júnior Caramba, o Michael 507 dias Hã? Esse aí tá bugado, hein Eu nunca vi o Michael na live 507 dias Lá, o Júnior 695 dias Tá certo essa porra aí, mano? Peraí, o Júnior lá Tá com 695 dias De que me segue, mano Será que tá certo essa parada aí ou tá bugado? Será que tá certo? O Jair Oliveira me segue há 364 dias Luiz, 507 dias Boa noite, Lohan Sou usuário Não tem problema O usuário é bom já dizer que vai ficar ainda não Eu levo um pouquinho a mais, senhor Tá ligado? Pra já não passar semana aí Eu e minha avó Ela tem 60 no bolso dela O quê? Você tem bastante droga aí que não está ligado Não tem não Eu joguei lá na água Não, você tem sim Desde o começo da página 498 dias O Júlio abriu O Diego O Diego Coqueiro 667 dias Você é antigão, Diego? Você assistiu há muitos anos? Há muitos anos? Há muitos dias? Eu tô algemado aqui Não, mas a gente vai fazer a prisão dele não Tô achando que... Vocês me seguem desde quando? Desde quando eu comecei a fazer live? Ou começaram a seguir agora? Parece que esse bagulho tá meio bugado, mano Vamos fazer o seguinte assim, ó Vamos fazer o seguinte, galera Comenta aí como que você conheceu a minha página Fechou? Foi através de publicação Veio do Instagram Do Tok Tok Comenta aí como que você descobriu a minha live O Facebook recomendou Alguém te mostrou a página Vai ficar magro Porque eu não tenho nada Aqui na sua frente? Comenta aí, galera Como que você conseguiu? Eu era bilão do BC A Carol conheceu lá Dois anos que me assiste, Thiago? Caramba, mano Que legal, velho Mais um tempo Não, mas eu quero saber Como que vocês conheceram eu, entendeu? Recomendação Conheci a recomendação do Facebook Há mais de um ano Facebook recomendou a mim Facebook recomendou Tá bugado porque Meu Deus, 299 Não tem uma semana Então tá bugado, ó Facebook apareceu um vídeo Comecei a seguir Que legal, mano Te conheci na Na verdade O Dani conheceu de lá Comecei a seguir A pessoa que fazia RP Conheci você Que legal, mano Facebook Julio O bilão do BC também Conheci pelo Fidelis O Cauã Publicações 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 Que legal, mano Faz tempo que tô procurando Tá sendo preso por desobediência Pega pela cela aqui Vê se... Pega aí, ó Eu tô bem encostadinho no canto aqui, ó Tô bem, tô Aí, ó Segue aí Conheci você no BC Legal, mano Não, mas não é dessa não É da marrom Então devolve aí essa daí, ó Vou te passar da marrom Não, já vou pegar esse screen Sério? Não, vou devolver Devolve aí Vou dar um monte Julio 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 O game Recomendações Que legal, mano Tá mandando ele aí? Conheci você pelo Fidelis O Belote Tá mandando ele aqui Ó, chegou aí Botou 33 E... Formação de 4 Ele tá buscando aqui Ela me mandou 42 cocaína A Bebe mandou A Bebe mandou 42 cocaína, véi Mano, uma velha mulher Mano, que velha criança Nossa, ela me mandou 42 cocaína Ô, senhor, você já revisou ele aqui Mano, você... E aí, senhor Tô limpinho, senhor Na época que eu era suicidiado Tá acabando a ver Cidadão, o senhor está sendo preso aí Pelo artigo 330 e 288 Ela me mandou Boa estadia Ó, senhor, o senhor já revisou... Ah, véi Vai pro fundo da série, senhor Ela tá com droga Revista ela, tá com bebe, ó, senhor Tá com droga Ela mandou pra mim Senhor, ela mandou pra mim Eu já tinha sido revistado Tá comigo Não, ela passou pra mim, ó Pode confiar em mim Ó, ela mandou aqui Eu já tinha sido revistado, tá Ó, ela mandou 42 cocaína pra mim Eu já tinha sido revistado Pode perguntar pro policial da rádio Patrulha Ah, é, né Ah, é, é E o dinheiro que tava aí também O senhor pode confirmar lá com o policial da militar Que ele já me revistou Não, não Falta 3 mil Vai, vem, vem, vem Vem, vem 42 de cocaína ali Não, não Confirma com o rádio de patrulha lá Que você vai ver que ele pegou comigo 16 Ela tinha 42, senhor E cadê a... Tá contigo aí, policial? Figuei aqui Tá com 42 de cocaína Beleza, entra pra dentro da sala lá, ó Ó, senhor Pode sentar na outra sala aqui, ó Ele já pegou a droga que você me mandou É, calma aí Vai lá pra dentro lá Mano, ela passou a droga pela cela pra mim, véi Que filha do mamãe, mano Cara, aí só um momento Ela me passou a droga pela cela, véi E aí, Italo? Caraca, mano Que pilantra Mandou pela cela a droga pra mim O RG é da senhora, lembra de cabeça? 322, 322 Eu não tenho uma banda aí Que dá pra mim, não? Não tenho, senhora Outro RG, véi? É o 339, senhor Pode confiar, viu, senhor A droga eu tinha, sim Era 16 só 42 é dela, tá? Eu estadiei na cadeia, entendeu? Galera, a gente vai brincar um pouquinho Lá no Super People, tá bom? Tu vai fazer a prisão dele, ou eu? Bom, galera A gente vai lá no Super People Brincar um pouquinho, beleza? Oi Tu vai fazer a prisão dele? Você tem que digitar o comando Não, pode deixar que eu faço Leandro Porque tem que fazer um Oh, deixa o bagulho abrindo já, véi A gente vai jogar um Super People agora Tá bom, galera? Eu já cansei bastante de dar risada aqui no jogo Mano, minha barriga tá doendo, mano Não tem como rir A da velha Também elogia seu pinote Eu sou bom no pinote, né, galera? Eu toco bem, mano Só que às vezes eu Eu ramelo, mano Eu fico fazendo gracinha E se eu fazer gracinha Eu Eu bato o carro, mano Galera, deixa eu perguntar Uma opinião de vocês Posso perguntar aí rapidinho? O que que eu tava pensando, galera? 50 serviços Eu tava pensando em fazer o seguinte, mano Eu não sei se pra mim vai ser melhor Eu não sei Mas eu tava pensando em fazer live Mesmo bagulho que tinha no Uau Vocês acham melhor fazer live Sem o fundo da webcam aqui? Ou vocês acham mais legal fazer live Tipo, só o corpo aparecendo assim, ó Sem o fundo, sem nada da webcam? Fazer só eu Só meu corpo vai pegar, sabe? O que que vocês acham? Ô, foi mal Ô, foi mal Ô, vou lá Por que que você não tem o bagulho aí não? O people? Eu tô quase morrendo Ah, não tem não Ai Foi mal Eu vou sair também, eu vou sair também Eu tô quase morrendo, eu tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Eu vou lá, já abri Então, galera Aí eu tava pensando em fazer isso, entendeu? Tava pensando Em pegar E fazer isso daí O fundo é mais bonito? Da forma que tá, tá ótimo? Legal só o corpo Melhor assim, tá top, né? Eu vou ter que jogar Ai, mano Tô quase morrendo, velho Quase Eu tô no jogo aqui Você tá na partida? Ô Tá com o jogo aberto Ou vai abrir ainda? Tá abrindo Verdade É verdade É esse senhor É, ia precisar de duas pessoas Pra completar o X-Squad X-Squad Ah, vamos cair no duo Safezinho Pá Assim tá Mac Ah, vamos tentar squad Porque aí a gente tenta E lá vai a história Seu jogo tá abrindo já? Senão nem inicia o parado aqui Não, já tá quase no lado, mano Então, pera aí Aquele bagulho que demora lá Na abertura Deixa eu abrir o exit lag aqui Ah, é Não entrou não, Lucas Deixa eu abrir esse bagulho aqui O exit lag Pra diminuir o lag De qualquer jeito Pra mim tá bom Ih, cadê? É nóis, Taka Até amanhã Valeu, Henrique Até as manhã As manhã 14 horas Tô no lobby já Vou te convidar aqui Enquanto isso Deixa eu ligar o exit lag aqui Tá, mas já aceita aí Que eu já te convidei Já deixa pronto aí, ó Pronto, tá aberto Apliquei Mas é verdade Se eu assim é bom Eu tava pensando em fazer Mudar um pouco Mas Já que vocês acharam melhor assim Então eu vou ficar assim Eu ia mudar o estilo de webcam Eu ia tirar Deixar só o corpo, mano Aí o pessoal falou Que é melhor assim Então tá ótimo Ah, deixar o É Nossa, tem que logar, mano Não O meu apareceu isso aí também Mas não preciso, não Ah, tá Tá indo aqui Mas é verdade É CCO O que você tá falando no jogo pra mim, mano? Com croma? Isso Croma aqui Ia ser com croma Salve, Edgar Muda por uns dias Vou mudar, então Fala pro Silvão Pagar meus 5 reais Tá devendo 5 reais, vagabundo 5 reais do motel É verdade Tá devendo Será que já Tem que ligar e desligar de novo ou não? Tem que ligar e desligar Não, não Não precisa não Ele já leu já Não Tô com 3ms Dá tempo de omijar? Dá tempo de omijar Tinha que achar alguém pra jogar com nós aqui, véi Eita, porém O Silvão é maluco O Silvão é maluco Ele é bocudo Ele é biruleb Ele é doido Mas é verdade Ele é biruleb Deixa eu ver uma coisa aqui Aviação automática Fui ou não estou sabendo Fui eu E não estou sabendo Então, né Fui e não estou sabendo Ah, tá É verdade Eu vou maluco Salve, Fernandes Seja bem-vindo, mano Estamos jogando aqui o Super People Galera, eu precisava tanto testar o bagulho da estrela, mano Pra ver se está funcionando o meu bagulho da estrela Estrela Da estrela Ô estrela, ô estrela Pronto Não achou nada ainda, parceiro Você tem PS5? Não tenho, mano Vamos duas pra ver Vamos ver Coloquei aqui PS5 eu não tenho, meu mano Nossa, eu só mudei Será que pegou duo ou pegou squad? Eu sei que pegou duo ou squad? Será que pegou duo ou squad? Boa noite, Dai Boa noite, Dai Você vai com qual, Silvão? Dai, eu não vou dar as primeiras Minha que assistiu a minha live E agora, pra saber que nós está squad E o duo Nós está duo Nós está, não, nós está duo mesmo Pegou o gringo, ó Tem mais algum jogo que você gosta? Corrida, luta, missões, cara Eu sou meio ruim pra falar de jogos Porque eu não conheço nada, mano Eu só conheci a GTRP Conheci o PUBG através dos moleques E conheci esse jogo também através deles Então eu sou bem ruim de jogo, viu, mano? Não conheço nem um jogo Tô meio fraco, mano Tô bem ruim de jogo Vai com qual, Silvão? Tô com... Jogar com o Gat Toca, Gat O Gat Que não botou o bagulho lá Deixa eu colocar a cápsula verde aqui Tá meio azul, né? Opa, alguém mandou estrela aí, ó Ponto de exclamação 18 Tá funcionando, mano A mãozinha saindo ali do lado, ali, ó Não ganhei nenhuma hoje, mano Obrigado pelas estrelas, Adalto Nem a 75 o pessoal não tá ganhando mais Não tá ganhando mais, mano Nossa, vai ganhar muita estrelinha disso aí, velho Uhum Ajudava pra poder... É, milhão 30% Obrigado, viu, Adalto? Pelas estrelinhas aí, meu mano É... Hora que mandar estrela... Escreve um textinho só pra ver se vai falar, mano Eu botei uma animação aqui Que sai da... Que sai a estrelinha, a mãozinha Sai de dentro do... Da tela Mas é GIF, hein? É uma GIF Antes era... Mano, eu abri a live assim, ó A tarde, era... Menos umas 15 em seguida Mandando 75 Estrela Porra Era umas 15 assim, ó Pra, pra, pra Um atrás da outra 25 pessoas no lobby Gringo Que vagabuando Que isso, vagabuando Mano, como não está? Tá Vou marcar ainda não Vamos indo aí O nome do jogo chama Super People Acho que não era vantagem pro Facebook Sei lá, amor Tem que fazer uma falta Ganhar muita estrelinha, viu, véi? Nossa Eu acho que era vantagem pro Facebook Ganha muito dinheiro Com mais estrelinha É verdade Era muito estrelinha, mano Vamos cair no... No... Kirkwood Faz falta, viu? Hum, se faz falta Oh! Não faz pouca falta não Faz muito Acho que não foi ninguém pra cá, Silvão Bora Vamos aí, vamos aí Tem alguém vindo pra cá? Não Ó, vamos cair nesses galpões aqui, ó Tá vindo alguém? Se não tiver, cada um cai num canto aí Já era Como que dá essa estrela? Vocês têm que comprar a estrela agora Já gastei tanto com estrelinha Mas só não gastou comigo, né, cara? Só não me deu estrelinha, né? A Carol é braba, mano Ela é apoiadora há muito tempo, véi Nossa, nem fala Aí tanta casa, mas vai na mesma bagulho, mano Sai daí, mano A minha é a SKS É bot Vai, ó o tiro, como que tá É na cidade da frente aí, ó Minha arma é uma G3 Que bosta O Gatim jogando G3, mano Maravilhosa o G3 Então, mas Com o Gatim, mano Verdade Eu sou apoiadora há 10 meses, verdade A Carol é fielzão, né, mano Ela não sai da minha página, não, véi A Carol é muito fiel, véi 10 meses, ama, de apoiador, véi Um ano pagando 10 real Quanto que dá? Um ano? 10 meses? Quanto que dá? 10... Sério? Caramba, então não é tanta grana 10 meses, 10 conto, né É mais, mano Não, pô 10 vezes 9,90 99 Ela é um tempão meu também Se ela é 10 meses sua Deve ser uns 8 mil A mulherada que tá na minha live aqui Minha mulher tá aqui também Ela vai falar quanto que dá Porque elas são boas de ponto Defesa frontal adquirida Meu nome é doentinho aqui, mano Até caí, mano Com pele ou sem pele? Com pele Um ano dá 120 reais? Sério, mano? É, porra E você não quer dar mais, véi? Nossa, velho Pô, larguei esse cara aqui E peguei uma M4 Lá vermelha Pô, acho que eu peguei um Tragado agora Nossa, que lutezinho gostoso Esse aqui agora, hein Uhum Pô, tch Tem uma... Uma arma azul aqui, ó Tô tentando 10, mano Bônus de sobrevivência Detector de projéteis adquirido Nossa, estourei aqui Achei a mochila da Braba Mochila num colete do Brabo Nossa Deixei uma cara Braba Bolagem adquirida Habilidade suprema adquirida Tiro de resposta adquirido Nove meses lá Ela é dez meses sua? Sua? Ah, Carolzinha É dez meses sua e nove mil É Se eu ver o... Oh, 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 Dai Obrigado Obrigado, Daiane Rodrigues Ó, carro aqui em cima da ponte, ó Carro aqui, carro aqui, carro aqui comigo Tá aqui comigo, tá vindo aí, ó Tá indo, ó Tá aqui, ó Onde eu marquei, ó Tô vendo Parou? Parou, dropparo, mano Dois caras Ah, tô vendo Cadê eles? Eles não me viram ainda Então, mas eles tão indo Já sei o que eu vou fazer, mano Marquei ao vivo Tá, peraí Eles não me viram Se eles vacilaram... Olha, mandou a nuclear em mim E errou, ó Brasileiro Regacei ele Regacei demais ele Ai, caralho Que vacilo Você tomou tiro? Caralho, que spray é esse, truta? Pega ele, tá Não consegue Tomotou Nossa Ele só me deu uma, Takashi É sniper Eu dei uma dele Não, mas eu dei uma nele, mano Eu dei Deu um monte de tiro nele, Takashi Ele vai subir aqui dentro Ó, eu vou ficar aqui Se ele subir, você mata ele, ó Takashi, eu dei um tiro de carne Ele blendado, né Tô ouvindo as patinhas dele aqui, ó Que isso, mano? Não é possível, véi Tá, ele tá embaixo de mim, Henrique Tô vendo ele aqui, ó Ele tomou um tiro muito forte Eu vou ficar no seu visual Se ele subir Tô cada um, mas eu tô morrendo já Morrer Mano, que loucura, véi Ó, ele tá aqui Vou tentar marcar ele, ó É squad? A gente tá squad Tem mais cara, né? Só um Ó, ele tá aqui embaixo de você Ah, morri Obrigado, Dai É sniper, ó Você vê que ele só me deu uma Mas tá meio estranha Essa sniper desse cara aí, viu, mano? Tá muito estranha Essa sniper aí, mano Não tá normal essa sniper aí, mano Muito estranha Denunciei ele aqui, hã? Tá muito... É, então, pra mim também Não tá normal essa sniper dele aí, não Então, mano Tá mesmo não Tá matando direto, cara? Eu tomei uma Você tomou uma só, né? Tomei uma só agora Só foi um... O cara me deu só uma, mano Tomei uma só Nossa Que churimbada que o cara me deu ali Aquele cara ali Não sei não, viu Não sei se tá puro, não Tá louco O cara... O cara praticamente matou os dois Com única bala E, mano Sinceramente O cara tem que ser muito bom Pra dar um tiro só De HS Dois HS Eu mirei nele Ele tava sem capacete Então Eu mirei nele Eu acertei um tiro de sniper lendária nele De cara lendária Uhum E dei display de vector Ele não caiu Ele me deu um tiro Então, que loucura, mano Como que compra? Você tem que ter cartão de crédito, Fernandes Você tem que clicar na estrelinha E seguir o passo a passo Tem uma estrela aí do lado Tu clica nela Aí você vai seguindo o passo a passo lá Que tem, entendeu? Tem um passo a passozinho lá Dá pronta aí Vai seguindo todo o passo a passo Que tem ali Na... Na repimboca ali Da parafuseta Entendeu? Se eu não me engano Estrela tá barato Não é caro, mano É tipo 50... Não, é até menos É 10 conto É, tipo uns 10 conto Uma estrelinha Você manda 10 estrelas 15 estrelas 18 estrelas Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vamos lá Você clica na estrela aqui Ó Ó Os preços das estrelinhas Ó É... Comprar 45 estrelas por 4,90 Ou seja São 45 estrelinhas por 4,90 Mano Não é caro, mano 145 estrelas por 16,90 É... Porra 5 conto 45 estrelinhas É bastante, mano Bastante estrela Pelo computador compensa? Deixa eu ver aqui Como é que é pelo computador Deixa eu ver Não Pera aí, galera Vamos ver aqui Como é que é pelo computador Tô na live do Silvão aqui Cadê? Achei Estrela Vamos lá Obter estrela Comprar Pelo computador Compensa mais Sabe quanto? É verdade, é Sabe quanto? 25 estrelas por 1,59 85 estrelas por 5 reais 175 Ah, não dá nada, não Mano Cento... Ó Mano, sabe quanto que é 890 estrelas? 50 conto Caralho, mano Não é caro 50 conto 890 estrelas Agora 19 mil estrelas Dá mil conto Tá pra eu lá É estrela demais também, né? 530 pau 9 mil estrelas 9200 estrelas Mano Na moral, rapaziada Compensa comprar estrelinha Pelo... É... Pera aí, encheu no banheiro ali Rapidão Compensa comprar estrelinha, galera Pelo computador Viu? É bem mais barato, mano Pera aí, eu já volto O jogo começa dentro de instantes Não, não tem mais barato, não tem mais barato O que é gringo? Hello? 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 We are from Brazil You're in London? Pro-Asia Voltei, galera Peraí Voltei Repeat, please Repeat for me Eu queimo a Rosca Repeat me Eu queimo a Rosca Comprei Teve uma vez que comprei 900 estrelas Por 50 conto Caraca Nossa, eu vou comprar estrelas e vou dar pra mim mesmo Vem Nossa, eu não ganhei nenhuma ainda Apesar que eu fiz live dois dias do final, né? Hoje é o segundo dia É a época de rolê na quebrada ouvindo Racionais Ó lá, vamos cair com os hackers, ó Eles marcaram dois ali Eu vou lá Eu queimo a Rosca Queimo a Rosca sim Sim, sim A minha Rosca tá queimando Ficaram indo lá Pô, bateu um milhão Bateu um milhão Uno, uno, uno squadre Nossa, bateu um milhão de likes no Telecoteco, mano Telecoteco no Telecoteco Olha os caras ali, ó Tem, ó Embaixo de mim aqui, ó Embaixo de mim Nossa, tô lagado aqui Eita bagaceira, vagabundo Corre pra dentro da casa, corre Eu tô dando suco no cara aqui, tagacho Ai, tem um cara aqui no meu apartamento Vou ter que sair daqui Você morreu pra ele? Morreu? Matei, matei Me ajuda Não dá, tô longe pra caramba, moleque Não dá Mas eu vou pegar a arma aqui e vou aí, peraí Combate urbano adquirido O lag não deixa matar o cara, mano Você não tá com o exit lag aberto, não? Tô, mano Tô com 120 de ping Eu tô com 90 de ping A pingola não tá ruim, não Cara, eu acho que... Eu acho que vale a pena apagar o meu ping, hein, mano Ah, que vão ficar essas coisas no carro O bagulho do cara aqui que eu matei Vou aí, vou aí O cara vai ajudar ele aqui, ó Tô indo aí, tô indo aí Tá na minha marcação Tô no meio do caminho Tá na sua marcação? É, o cara vai reviver ele, acho Ih, olha o Japoroga tudo macrado aí, ó Tá aqui, tá aqui, me ajuda Chegando Chegando Aí, Silvão Boa Nossa, morri Ai, que susto, fila da mãe Cadê o cara? Nossa, me regaçou ele Aí Nossa, ele me quebrou no meio Mas ele tá aí? Tá Bônus de sobrevivência Melhoria de parkour adquirida Help, help Help me please banha Onde o cara tá que te atirou, Takashi? Então Ele me atirou dali, ó Pera aí Ali, ó Naquela casa ali, ó Só marcar agora Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vem, sobe, sobe Cadê? Ó Ó Ouviu? Tá aqui fora, tá aqui fora Aqui, aqui, ó Na minha frente Cadê? Cadê? Pinou tudo Pegou aí Ele tá aí, Silvão Ele tá aí Bônus de sobrevivência Ele tá na merda? Porra Dei dois tiros de doze nele, mano Cadê esse filho da mãe, mano? Você pulou, ele tá no meu corpo Não tá Eu tô aqui com você, ó Aí, ó Caio First blood Oxi Nossa, os caras não ajudam, mano Nós ligarçamos um squad em cima aí, mano Matei Ia matar o pato, velho Pegar um missão aqui no seu corpo Agora que eles vêm lá no chão Agora que eles vêm lá no chão Obrigado, mano Lá da mãe Chegou atrasado Seu filho da puta Ah, você pegou toda a minha bala mesmo? Não Peguei não, pô Pegou sim, cara Não Só peguei duas munição Mentira Não É sério, pô Só vou usar uma bandagem aqui que eu tô na merda Tem mais cara, viu? É japoronga É japonês que tá vindo aí agora, viu? Tem um corpo aqui que não é matão, ó Habilidade Suprema adquirida É É Com o ping de igual Com o ping de igual eles não trocam não, filho Nossa, mano Eu regacei o cara ali dentro do quartinho ali Ele não caía não, mano É doido, velho Eu achei que você tinha morrido Não Não, na hora que... Na hora que você falou que tava... Na hora que eu saí pra... Pra ruxar no cara de baixo O cara te ruxou, entendeu? Aí eu... Pulei, dei a volta, subi esse cara e peguei ele Valeu, Dai Obrigado, mano Saudade de você Vê se aparecim mais na live aí Verdade Tamo junto Paraná, hein Tem um cara atrás de você? Não tem, não É amigo, eu acho Apesar que tá atrasado, né, o bagulho da live Por que que eu tô com a mochila cheia, mano? Dando o passo, eu tô ficando muito louco Acho que tá ficando piruleiro, mano E nós trocando tiro e os gringos lá, mano Bando de porno, eles não ajudam, mano Mano, gringo é foda, velho Os gringos é foda, mano Eles não ajudam, velho Não ajudam de jeito nenhum Você pode tá gritando Aiura, aiura Eles não vai, mano Aiura, aiura Eles não ajudam Batei três, mano Batei três, filho Eles são todos a lutinho Valeu pelo like, Thiagão Cara, placa de vídeo de quatro gigas, mano No mínimo Uma placa de vídeo de quatro gigas É Pra começar, né? E mesmo assim, uma de vídeo ainda de quatro gigas Ainda dá uma travadinha, mano Ainda não é lá essas coisas, é Vai ver, né? Vai ver, né? Foda Vou tocar pra um ainda, mano Tô caindo uma milha de quatro x, mano Caralho, mano, um milhão de likes, mano É só a gente fazer isso no face, cara Mas que... Aberto aqui, mano No meio do abertão Cara, vou pegar esse carro aqui, mano Não vou ficar no meio desse aberto, não, mano Não tá aberto ali, mano Vou, 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 vou Vou ficar pra um ainda Estou todo o quarto Estou roubando os caras Eu só estou com pouca bala, mano É, agora a clã vai morrer, é medical, ó Esse cara me lascou, velho Será que esse cara está de rastreador, mano? Porque aqui é treta, mano Tem cara aqui Opa, tem cara ali Comigo, está comigo Ele está comigo, aqui em cima de mim Tomou, tomou Nossa, que recói da porra Eu matei Aqui, aqui, aqui Onde? Onde, onde, se voar? No, 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 no Do, no, no Do, no, no Do, no Do, no Do, no Onde? No dois, no dois Está comigo, já Está com vocês, já? Vou achar nele Onde, onde, se voar? Achei ele, achei ele Nossa, eu me lasquei aqui, agora Nossa, eu joguei a granada mal, hein? Estou bem, caca? Estou É outro squad Está no dois Está no dois Os corpos lá, mano Ele não pode largar, não Não, não, não Os caras vão reilar os corpos Que nós matamos lá Vem comigo aqui, ó Vem comigo, vem comigo Ah, viraram a mochila Viraram a mochila Preciso de um Compensador, mano Preciso de um compensador Eu queria um pente estendido Vem comigo Será que chegou o compensador No meu wonder aqui? Você é doido, mano? Cadê os outros corpos? Achei, graças a Deus Quero botar o compensador aqui, mano Já é Vamos jogar essa arminha fora aqui, mano Não vai precisar dela Não vai precisar dela Não vai precisar dela Não vai precisar dela Ela é o onda Jogar de AK é sofrido, hein, mano? Caraca E olha os chinos aí Preciso de um sniper Se você tiver aí no seu wonder aí Me fala Bônus de sobrevivência Vai vir sniper no seu wonder aí, seu irmão? Não Qual arma que você tá aí? Tô de escar H De escar? Uhum Você jogou alguma arma fora aí? Você jogou a escar azul? É, joguei a escar azul Peguei ela aí, ó E tá difícil, velho Vai sobrar bastante bagulho azul aqui, mano Cara, eu tô light Aca é... É... Foda, velho Aca, mano Xuu 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 Joga lá no chão e marca, tá ligado? Aqui, 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 aqui Aqui, mano Ih, o japa matando todo mundo aí Não sei como fala essa porra, não, mano Caps, caps, caps 2 caps, blue Que isso? Tá trocando lá o chão, mano, trocando lá Ah, eu vou jogar essa aqui, mano Tá bem perto aqui, hein, mano Quem tem de carro? Eles Precisa de barrinha, mano Mano, tem um drop caindo aqui Eu vou pegar o sniper do drop, mano É, eu não costumo jogar, pegar, sniper de drop, não, mas Não vai ter jeito, não Qual que é essa aí? Não sei, mano Eles estão atirando lá pro 100 Deixa eu pegar o drop aqui Ah, gravei Vai logo, filha da mãe Nossa, os caras vindo no gás aqui, tá, caixa Já tomou Bônus de sobrevivência Aonde? Marca? Marcador, em tempo real tomou já Tomou muito tira Fala na pedra Tem sniper ali na direita Meu Jesus amado Eu fugi, parceiro Eu fugi O Daiban de lá Caiu, ó Agora pra onde ele caiu? O cara veio no gás Tomou tiro, mano E Pelo amor de Deus, mano Tá lá no dois, ó Então, mas tem cara Na nossa direita também aqui Tem, lá na marcação Ele rushou em você aí, ó Nossa, rushou em você, Simona Sua esquerda Sua esquerda Ah, miserento Já era morrer aqui Morrer, morrer aqui Tem cara lá pra as costas também Eu vou morrer aqui já Mano A ogiva tá mexida Não é possível Esse andamento é veneno de presença Onde você pode adquirir Mano, não Sem zoeira Não é possível, mano A nuclear tá matando com um Só na cabeça Mano, mas ó Mano, mas ó Tava full vida A nuclear matou na cabeça Só uma Não era pra matar Só numa Tá ligado Normalmente A nuclear Ela te Deixa no filetinho De vidro No filetinho, mano Não era pra nocar Nem nocar Doideira Será que atualizou o jogo E a ogiva Voltou a ser o que era antes? Pô, tem sala 3 lá Tem dois caras Vamos quer juntar com os caras lá? Vamos ver lá Vamos lá Oba Alguém tá jogando aí? Alô? Vamos na 8 lá Vamos lá Oba Tão jogando aí, rapaz? Caramba, né? Tem vaga aí? Acabou de nem ser aqui, mano Pelé, valeu Antes do evento Encerrar Não se esqueça de Como assim? Qual evento? E o tweet Rei de copas Qual? Vamos lá Deixa Vamos aí Vou dar pronto O que é esse evento aí, mano? Antes do evento Encerrar Não se esqueça De alcançar O nível 7 De conta Para participar do evento O que evento Será esse aí, mano? Nem vou Só vai ter Os macrudos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foda que nós está em live Onde tem uns caras Falam uns palavrão da porra A maioria Acho que é melhor Voltar lá pro Discord Lá, hein? Vamos E aí E aí E aí E aí E aí Hoje tô fazendo corujão Hoje o bagulho tá doido, meu parceiro Mano, eu tô pensando aqui, mano, a nuclear tá matando só com uma na cabeça, véi Mano, eu dei dois pulos, mano Eu morri agora na nuclear, agora Essa que mandaram caiu na cabeça minha e eu pulei, eu dei dois pulos pro ar Salve Cleo, Mar, salve Aí morri Obrigado, mano Me nocou a porra da ogiva nuclear Ah, já sei o que aconteceu Eu usei o kit médico, só que eu ainda tava com a vida quase pra terminar, ou seja A nuclear matou por causa do fim da vida, mano Que não tinha enchido tudo, entendeu Hum, agora tá explicado, véi Mas antes a ogiva era assim, ela era só uma na cabeça e já matava o cara Porra Eu mandei mensagem pros meninos lá do Bela Vista Falei, porra, mano, vocês tem que dar um RR É RR todo dia no horário, cara É um horário certo Vocês dá RR assim toda hora No horário que, tipo, tá todo mundo já no servidor, mano É tenso, cara Tem que dar RR no horário certinho, mano Todo dia, o mesmo horário, entendeu Já caiu duas, você foi? Coloquei duas Esse servidor aqui tá bem, o pinga, até Você vai com esse cara aí? Vou Ele é M4 Vai de atirador? Então, acho que eu ia de atirador de elite Porque tem os bagulho de longe, né, mano Não tem nada de longe E o sniper taca bagulho de longe, né, mano É verdade Qual que é a... Então vou matar a saudade de jogar de nuclear Você vai jogar? Vou de nuclear Aí você vai com esse sniper aí Tá Nuclear tá de M16, velho Me poupi Ah não, mano Não vou de M16, mas nem a pau Vou de M4 O M16 é bom pra segunda, né O jogo começa dentro de instantes O SWAT tá de PPSH Já coloquei na minha cápsula verde aqui, então eu vou com ele mesmo Vou com o Gatim Vou bugar o Gatim Nossa, 29 pessoas no lobby Gringo Prefeitou o gringo Quantas horas você tá de live aí? Vou, deixa eu ver Tô... 4 e 35 É, eu vou deixar na 5 aqui Mano Pra pensar aqui que o exit lag vale a pena, mano Porque mesmo que você pague 20 conto um mês É só um... Você vai usar um mês Se o jogo falisse, você... Para, tá ligado Eu marquei lá na quebrada, lá E aí, Rafael Lopes Tudo bem Quer cair na treta ou mais safe? Ah, não Vamos lá mesmo Vamos simbora, vamos simbora, vamos simbora Não Não Tá medir pras quatro aí Tá vendo ele aí na sua esquerda? Tô Vai givar? Não Eu não givo não Joguei hoje, Rafael Um 7 e 1, mano Joguei hoje, 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 mano Jogamos ele hoje, mano Essa treta vai dar uma treta Dá pra nós cair primeiro ali, ó É Tem um que tá mais alto, ó O cara aqui, ele tá forçando pra cair mais rápido, ó Esse cara aqui, ó É, mas ele vai querer cair na ponta aqui Agabundo Olha ele aqui embaixo de mim, ó E o amigo dele tá, tá, tá vindo Ih, cai errado, tá, vem pra trás Não, agora já era Nossa, cai errado, mano Nossa, peguei a munição, vou morrer pro cara aqui já, Silvão Nossa, eu tô com uma dose blindora Me ajuda, Silvão Pegou atrás da montanha Você caiu? Cai Eu tenho que cair junto, mano, sempre Não deu, não Passei da montanha, mano Você não pegou, não, a capsa É, eu sei, eu tô sem mochila Mano, tem um aí antes E tem um lá no meu corpo Tem um só no meu corpo Só que ele não tá mal, ele não tá péssimo Ele não tá nada Ele tá full Aí lá, você viu, né Cara, joguei um 7-1 hoje, mano As 14 horas Vou voltar pro lobby já Tá vindo na sua esquerda Você tá com a 12 lendária? Uhul Mano, lotei um colete pelo menos, mano Pra você trocar tiro Vai lá pro final, pro final Mano, você não vai conseguir, mano Mesmo com a 12 Vai lá pro fundão e pega o colete, mano Eu vejo que não dá pra dar as costas agora não Mano, melhor, velho Do que você trocar sem colete Falei, pô? Não dá, mano Colete não tem como trocar tiro não, mano Tem que correr, pegar um colete sempre, mano Porque mesmo que você não... É... Nossa, a 12 é braba Cara, o jogo que vocês jogam São muito bons Melhor do que os outros aí Que são melhores Ela me pegou pulando, mano Pela da mãe, mano Agora vai demorar pra achar uma partida aqui, velho Mano, dá raiva quando você morre sem pegar arma, mano Eu caí junto com o cara Tinha uma munição e uma Kar 98 Eu peguei a munição e a Kar ficou, mano Tá vendo a Clara? Deus, Deus... Deus, Deus, Deus... Valeu Ana, tamo junto Ana Clara É nóis, tamo junto Ficou bem na hora que eu ia cancelar Cara, dessa vez aí O jogo começa dentro de instantes Mano, os servidores que tá caindo não tá tão ruim, não Tão ruim, tá ligado? Ah não, pô Que boa, 96 de ping Que jogo é esse, mano? É o... Power Rangers Power Rangers Poeira em alto mar Ah Ah! Melhoria de M416S adquirida Mano, você garante Cair aqui em cima, aqui já, ó É bom o loot aí É muito bom o loot, mano, muito bom Agora vai ficar apertando F aí, ó Aí, ó Enfia a cara na parede ali Tem mais cara? Tem mais cara? Tem cara aqui, ó Tem um monte, tem um monte, já pulei Ih, acabou minha munição, ó Eu pulei porque eu não renderizou a perda pra mim Ai, não tem munição Caralho, que susto Me ajuda, me ajuda Tem um monte de cara comigo Pelo amor de Deus, me ajuda Você tá sozinho? Pô, me ajuda, pelo amor de Deus Tô subindo Me ajuda Tem dois que eu tô... Ai, o cara tá aqui, tá cá Ah, mano Eu tô escondido Ele tá aqui, ó Marquei ele, marquei ele Não dá, eu tô escondido, peraí Tem que vai dar tudo certo Ah, achei que você só tinha um, mano Vou matar ele aqui, esse cara, hein Deixa ele vir Dava tempo de eu lootear e te ajudar melhor, mano Tomei, tomei Tomei pra você morrer, mesmo Sai, meu amor Olha ele lá Isso, vem Não abre pra esquerda, não Porque o outro tá lá Aí, corre pra esquerda Não, não, relaxa E esse presunto aí na sua frente? Eu matei Ele tá lá na parte de baixo Ainda tá perto de você Na parte de baixo Olha ele lá Isso, vem Galuxa ele Já usa bandagem, rapaz Ai, vagabundo Estira na mãe Pula aí pra baixo, cara Não, não vou regar não, cara É isso que eu gosto Bônus de sobrevivência Tá roxando Detector de projéteis adquirido Tá, 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 peladinho Tá, tá, peladinho Tá, tá, peladinho Tá, tá, peladinho Ih, marcado Acabou a munição Acabou a munição Acabou a munição Só tem oito bala Vou me tacar aqui de cima Só tem oito bala, mano Acabou a escada Caramalho, mano Como é que sobe essa porra? Aperto o F, cara Só tem oito bala, mano Ah, mas relaxa Ah, aqui aí, ó Cadê? Só que você vai ficar muito longe de mim, mano Se você pular Tá rilando um amigo lá Rilou, ó Bônus de sobrevivência Dá na cabeça, porra Tiro de resposta adquirido Preciso pegar a arma daquele corpo lá Ele tinha uma Vector lá Uma PPSH Peraí Pode andar aqui, mano Eu tô bem no braquinho ali Ai, boneco Se você for por baixo Você consegue me... Peraí Tô bem naquele buraco ali na frente Cadê o cara que eu matei Que ele tinha arma? Ele tá aqui embaixo? Uhum Cuidado com o buraco ali na frente Peraí Deixa eu pegar uma dose Deixa eu lembrar aqui Mano, a gente tá na merda Só tem um... Se cuidou de uma bandade E o gás tá vindo, ó Vamos pular da águia lá e meter marcha? Vamos Se eu tiver alguma coisa Poxa, eu vou pular da águia lá Não tem um loot não, mano Cadê a águia agora? Cadê o capacete ou o sonho? Cadê a águia? Águia, águia, águia Águia Achei ela aqui, ó Vambora, vambora Vagabundo, vambora Pula Não dá, não dá Vamos cair aqui, ó Na esquerda, ó Ah, não vai dar tempo Da safe, não É, não vai mesmo, não Vou ir até ele dizer Chega aqui Uhum Vamos ali naquela cidadezinha ali Não deve ter ninguém Você chega lá, mano? Ou a gente... Eu caio antes Cai no verde Não, eu só chego aqui, ó Não chego lá, não É lá é safe Pode vir, pode vir É safe, ó Desacreditou de mim Quem eu representei lá, hein Ah, lá é o que foi? Sem mochila, sem nada, mano Meu parceiro A minha situação tá ruim também Tinha uma mochila aqui, ó Preciso da M4, mano Peguei a carregadora da M4 Ó, peguei um sniper aqui agora Ah, não vai dar tempo Pelo menos deu pra pegar alguma coisa aqui Nossa, eu tô com duas vezes caretas Joguei minha arma longe lá Foda Eu achei M4 já Nossa, que spray é esse, brother É, não dá pra ir lá não, sem loot, hein, mano Eu não tô indo nem em mim, tô com mais loot Prumbar com o squad aqui é pedir pra morrer Mano, eu tô de 4x aqui, mano, você é sniper? Pega aqui então, ó Mas a linha tá branca ainda Eu te dou minha arma, eu tô com uma arma roxa aqui, a x40, mano Mas já é alguma coisa Pega aqui, ó Habilidade suprema adquirida Bônus de sobrevivência Pega aqui, ó Projétil guiado adquirido A 4x e a munição, ó Não, a munição eu tô de boa Só a 4x A x40 aí, pô Aí já era Peguei Vamos ali, ó Aí não tem nada Vamos aí Não, eu tô com a agulha aqui pra pegar Minha M4 tá azul, velho Não tá nem azul, tá verde Tá original Ai, ai Poxa, cadê eu aí? Chegaram os suprimentos Wander Chegou meu bagulho do Wander Bônus de sobrevivência Rolagem adquirida Ai, que susto Ai, que barulho é isso? Poxa, vou pegar um bagulho aqui na agulha É, meu bagulho parou de funcionar O que? A rolagem do gato Ih, cara aqui, Itakashi Nossa, eu vou morrer Fudeu E agora? Tá aqui na ruína aqui, ó Vai aparecer aqui, ó Não vou dar as costas pra eles Uhum Ele tá no high ground melhor Cadê? Tá na ruína ali Ó, tá vindo, tá vindo Tá aqui cima de mim já aqui, ó Tá aparecendo um morro aí, ó Ó lá Que isso, brother? Ah, vai se fuder? Que azar, velho É, era pra você aí, parceiro Boa morte aí Nossa, mano, que bosta Hoje não é o dia de jogar esse jogo não, mano Hoje não é o dia de jogar esse jogo Devar o meu loot Devar o meu loot Ah, foi só o nome do lado, mano Caralho, viu, mano Muito aberto ali pra nós Uma árvore pra dois Porra Tava todo full loot Acabou de pegar um onda Ai, ai Que bosta Tô caindo no meio da treta agora também Ah, foda-se Tô caindo no meio da treta A rolagem do gato tinha bugado Tinha sumido, mano É difícil, mano Deu ruim, Michael Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Oito minutos Vou cair na treta Na porradaria agora Pro parceiro Pessoal, se você não joga roleplays Não te assiste, cara É froda, mano Se você não jogar RP Ninguém vai te assistir Os caras não assistem Não assiste Nem isso Vai ter RP Pode perguntar Não, mano RP já joguei, mano Eu joguei três horas e meia de RP, meu mano Por hoje já é off de RP Só amanhã agora Hoje é off Hoje já deu Hoje a treta foi maluca Acordar cedo É, eu vou Pegar os cortes Pegar os cortes? Ah, pegar os cortes dos melhores momentos Ah, você acorda cedo pra cortar os bagulho? Ah, eu Hoje eu não peguei nada, não Acho Não tem nada pra me cortar, não Eu acho Hoje eu não vou pegar nada, não Da live Eu faço a sogra Aí depois de amanhã Ela é hoje O patrulhamento Aí depois de amanhã Ou 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 171 Vou fazer cada dia um conteúdo, tá ligado? Um dia vai ser Lespedir a polícia Outro dia vai ser A sogra Outro dia vai ser outro jogo Tanto GTA San Andreas Quanto 171 Valeu William Obrigado pelo compartilhamento Maicon Androsil Deixou o like Urururu Ainda nem tem Vai fechar nas 5 horas aqui Ah, só pro palim É o Budei pra squad Do Não achou não Mas pelo menos Ele tá com alguém aí, ó O primo do Goten Esse é puro gringo Olha os caras do Discord Estou vendo os nomes aqui, ó Tudo do lado do Discord Tudo brasileiro Ai, ai O Aerostar Brasileiro Agora não dá pra cair na treta, não É mais safe aqui Vai tá squad Aqui tem os gringos Aqui da surra Vamos ver Tem SWAT de AKM Que sou eu Silvão Scar Fuzileiro naval Atirador de elite De 640 E o Gatting Tá com um M16 No mínimo ele vai bugar o Gatting Rolando Igual uma Coideira O jogo começa dentro de instantes Porra, nós se livramos ali Daquela treta ali Pra chegar no final Morrer Luteando, mano Aí é foda Mas também eu tava colete 1 É não Capa 2 Colete 2 Tinha o que fazer Mochila 4 Olá, meus amigos Primo Gatting É tudo brasileiro Essas pragas aí Quer ver? Não é não, pô É porque os caras usam tudo O nome É bandeira de fora, né? Hum Melhoria de parkour adquirida Eu marquei É medical, mano Vê se eles vão querer ir lá, mano Eu gosto de tretar lá no medical, velho Já tô indo pra lá, já Bele Um não veio não O 4 Pulou 5, 7 horinhas de live hoje Fez duas, né? É, eu queria tanto bater a meta rápido Pra ficar livre no ano novo, natal Poder ficar tranquilão Verdade, mano Quando aparece esses nomes assim ali matando Já Imagina Todos os caras chineses Tudo macrudo, já Ih, o cara vai cair ali Onde o Ostina caiu Vai morrer Ah, mano Deixei eles lá, mano Ó, vou cair nesse prédio aqui, ó Cai no outro lá, ó Sai o estacionamento? Uhum Ih, caiu o cara lá, Silvão Caiu o cara ali, ó Tá lixo, mano Tá comigo Tem dois comigo aqui, ó Dois comigo Tem embaixo e em cima É Eu vou subir o bagulho pra te ajudar Vou subir, não se mexa, calma aí Eles vão ruxar em mim agora Eu vou subir o... O estacionamento pra pegar eles Não tô vendo eles, tá? Eles desceram, eles entraram dentro da casa Bônus de sobrevivência Eu vou ficar forte com o auxílio de aceitação, hein? Granada superior adquirida Ó, tô loteando aqui, mano Pelo menos os parceiros veio, hein? Ai, tô com uma 4X na M4, mano Tá doido? Arrombamento de porta adquirida Nossa, achei uma mochila braba Tinha uma mira mais ou menos Tô de 4X, mano Estão no prédio do lado, tá ligado? Granadei lá, mano Granadei lá, mano Granadei lá, mano Não ganha de mim não, mano Aí eu e o cara ruxando igual maluco aqui Tô botando granada pra tudo que é lado Tô do chão, mano Esses otários, velho Correram? Esse bunda mole? Eu tô lá com você Quem que é? Me ajuda Sério? Aham Onde? Eu tô no meu prédio aqui? Não Você teve? Tenho Ele tem cara aí contigo, viu? Ele tá aí Comigo? É, ele tá nesse prédio aí Ele tá no seu prédio Aí, ruxa, ruxa O cara é burro Aê, porra Eu miei o cara Ele não ruxa? Onde o cara tá atacando? Aí, ó Em cima na sua frente aí, ó Em cima, em cima Ele vai relar um amigo lá Nossa, o cara é muito burro, velho Em cima, bem aí, ó Tem um nocado aí Pega a esquerda aí, ó Ele tá em cima na escada Cuidado Armadilha detonada Tô encodando de você mesmo, velho Ele vai pular e te pegar de costa aí, ó Ó, ele tá bem em cima aí de você, ó Joga, joga lá agora Joga, joga Olha ele aí, ó Ih, ele rilou o amigo dele, ó Não tem granada mais não, daquela? Ah, porra Cadê o outro gringo? Mano, olha esse outro gringo Onde ele tá, velho Olha onde o outro gringo tá, velho Oi, gringo Ajuda lá, gringo Olha a puta Ô, caralho, viu? Ai, Thiagão Nós vamos dormir, mano Eu já vou encerrando aqui, já Galera, vou encerrar a live aí, beleza? Também estamos de varta Boa noite aí, estamos juntos É nóis, rapaziada Obrigado pela live de hoje Obrigado quem ficou até o final Obrigado todo mundo que te ajudou Obrigado todo mundo que compartilhou Tamo junto Beijo, beijo, beijo Boa noite, boa noite, boa noite